Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais perto da morte do que a mim, do que a sua. Cara, você tem um cara que estuda, que está bem naquele limite da morte e da vida, da vida e da morte. Ah, eu também estou, mas eu não estudo muito não. É que você está sempre vivendo lá no limite, perigosamente. Tem um filme chamado Linha Mortal, já assistiu? Não, não assisti. Tem duas versões, tem uma antiga e uma mais nova, não é? Sim. Que o pessoal fica fazendo essa experiência de morrer e ressuscitar e o que acontece nesse meio tempo. Mano... Tem uma série sobre isso também, chama The Away. É mesmo, Away, né? Away, isso. Porque tem um tempo máximo que eles calculam que você pode ficar nesse tempo de quase morte, senão você não consegue mais voltar ou dá uns problemas. É, tem várias. E aí, claro que alguém vai ficar, aí aqueles negócios e tal. Mano... Isso aí, eu estou para descobrir isso aí um dia. É, você me fala, porque algum final de semana você vai quase capotar e voltar, né? Opa, Kito, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É o seguinte, essa aqui é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir a participação para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são elas, o Mike Baguncinha, o Naldo Beni... E o Pablo Marçal. O Pablo Marçal e os nossos membros, tá certo? Então, se você não nasceu assim abençoado, igual esses três primeiros que a gente citou, você pode se tornar um cara muito abençoado tornando-se membro desse canal, tá certo? Fechou. Então, torne-se membro aí imediatamente para sempre participar de todas as nossas lives, fechou? Fechou. E vamos falar da nossa querida Insider. Olha, Terracco, você que está em casa. Nesse carnaval eu estarei viajando para as minhas merecidas férias. Nem estou acreditando. O pessoal aqui não sei o que vai fazer no carnaval, hein, Paquito. Já sabe? O Leni, vamos fazer o quê? Cara, eu vou estar testando aí a experiência de quase morte. Esse limite. É. Definitivamente. Vai nos corotes, você vai no limite. E aí você dá para fazer um programa especial contigo contando a experiência de quase morte do carnaval. É verdade, é verdade. Fechou? Nossa, vai ser bom, vai ser bom. Caramba, eu não quero nem ver. E aí que a nossa parcerona Insider tem uma dica importantíssima para você aproveitar o carnaval. O combo perfeito é o Starter Pack que vem com a Tech T-Shirt, que é essa que eu estou usando, a cueca que eu também estou usando e as meias Insiders que eu também estou usando. Assim você faz a sua folia e no final ainda vai estar cheirosinho, não é? É verdade, você vai estar cheirosinho, sem suor, pronto para o próximo dia, porque você já sabe que é o seguinte, a melhor roupa para você usar no carnaval são as roupas Insider, porque elas são levinhas, você vai ficar com aquele sol na cabeça, apesar da gente usar a camisa preta, tem outras cores também, mas a mesma preta ela não esquenta. Não esquenta, ela segura o suor, não fica aquele... Exato, você vai ficar com aquela asa na hora de chegar na cheirosinha ali. E olha que... É, eu experimentei isso no final de semana que eu fui no Rio, que estava sei lá, 40, não sei quantos graus, e estava com essa camiseta preta aqui de boa, cara. De boa, de boa. Porque tem umas que já ficam suando, então ela segura a onda, ela desamassa no corpo e a gente indica muito Starter Pack, tem o link na descrição, o QR Code para a promoção de 12%. Exatamente, tem o nosso cupom que é o Inteligência 12, mas se você for pelo link que está na descrição ou pelo QR Code que está na tela, você vai primeiro ajudar muita gente, porque a Insider vai ver que vocês estão indo lá pelo nosso link. Exato, e continua patrocinando a gente e a gente continua fazendo episódios especiais. Exato, além do que você, se você for pelo QR Code ou pelo link na descrição, você não precisa nem lembrar do nosso cupom que ele já vai estar adicionado automaticamente no seu carrinho, tá certo? Exato. Alexandre, só pega o que tem dentro, só para eu mostrar uma coisa que eu descobri depois de um tempo que a sacolinha dele já é legal, porque é para você usar para lavar aqui e proteger as suas roupas da Insider quando estiver na máquina de lavar. Então, vambora Alexandre? Bora. Você ganhou presente e tem que dar presente. Obrigado por ter vindo, é um assunto que eu queria muito falar, esse assunto de quase morte, você tem um canal que fala sobre isso e sobre outras coisas e aqui você vai ter experiência de quase só ganhar presente, porque você também tem que dar presente. Claro. Você trouxe o meu presente inútil? O presente inútil, eu trouxe essa caneca aqui, é uma caneca que nós da Infoz montamos também, um ConsencioCast, que é um podcast. ConsencioCast, que nome horrível. Ô Paquito, de 0 a 10, primeiro para o cara lembrar e digitar isso, ConsencioCast. Eu acho que isso não é pior do que o podcast do Bola, velho. É que ninguém sabe falar Ticara... Ticaracara... Ah não, é esse não, é esse ganho. Ticaratica, ticaticaracá, ticalaté, tese. Ticara, ticatica, ticatica. Essa é a nossa logo antiga, a gente ia jogar o copo fora, já que ao invés de jogar o copo fora... Ah, tem um microfoninho espírito aqui saindo do nosso corpo. Olha só, cara, o microfone saindo do corpo aqui. Dependendo do convidado, o microfone da gente também faz isso aqui, né? Quando vem um convidado ruim, o microfone vai saindo do corpo deles. Quando vem um convidado com bafo, o microfone, a alma dele... Ô cara, já teve convidado com bafo aqui, hein? Então, a alma do microfone já saiu e foi embora. A gente sabe, né? Então, é um presente pra ligar um podcast no outro, né? Não é um outro, ele funciona? Funciona, o copo tá ótimo. Mas aqui, ó, já vai pro nosso cenário. A gente mudou a logo, agora vai ser um copo novo com outras características. Mas você pegou detalhe bom do copinho ali, muito bom. É, rapaz, o pessoal vai passar batida esse microfone saindo do corpo. E, Vilela, trouxe um presente útil. Tá, o que que é? Que é esse livro aqui chamado História do Parapsiquismo. Olha o tamanho do livro, cara. Pois é. O que que é o lance? Parapsiquismo é o que a gente chama de paranormalidade, percepção extrasensorial, até certo ponto, mediunidade. Então, esse compende aqui... Tudo assim, tipo, telecinese... Telecinese, clarividência, incorporação. Todos esses fenômenos parapsíquicos ou paranormais, nesse livro aqui, o João Ricardo, ele fez um compende de tudo como é que era o parapsiquismo na Grécia. Ah, tá. Como é que era nos hebreus, como é que era no cristianismo, como é que era no antigo Egito. Tem relatos de coisas muito antigas. Chineses, cara. Chineses. O mundo inteiro, o parapsiquismo é algo novo. E esse livro, ele traz, assim, uma visão abrangente de como ele foi, surgiu desde o começo da humanidade até os dias de hoje. E cada época, os caras davam uma explicação diferente, né? Exatamente. Ou é demônio, ou é ET, ou é... Ou pegava ritual pra entender aquilo. Então, cada sociedade trabalhava de um jeito diferente. Porque tem muito ritual xamânico, né? Que os caras usam pra acessar outras paradas, né? Sim. Então, o parapsiquismo, ele foi... Desde o início da humanidade, existem relatos, causos e situações. Então, o livro técnico é um livro, assim, imperdível. Quem quiser, tá na Amazon, tá disponível. Tem o próprio historiadoparapsiquismo.com.br. E, assim, é um livro, pra quem se interessa por esse tema, ele é essencial. Ele é uma porta de entrada fora de série. Você vai fazer uma musculação com ele aí. Dá. E você se interessou pelo assunto? Qual que é a tua história? Como você entrou nesse assunto aí? A minha história é o seguinte. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então, entender a vida após a morte, entender o que acontece com a gente. E, num determinado momento, eu me tornei espírita, muito jovem ainda. Por causa da família? É, por... Então, eu tive um primo que teve um grande problema de estresse, de surtar, sabe? Sim. E minha tia foi em tudo que era lugar. Então, quando ela indicava alguma coisa boa, eu e minha mãe íamos. E a gente foi num local lá. E aí, eu conheci, pude, inclusive, trabalhar até jovem lá, fazendo... Dava passe mediúnico nas pessoas. Você era médium? Trabalhava, sim. Ou você era ótimo? Entendeu essa? Essa foi boa, hein? Essa foi péssimo. O cara pode ser médium? Não, foi horrível. Horrível. Nossa, cara. Então, a minha história é assim. Eu comecei lá, depois eu descobri a experiência fora do corpo, a projeciologia, que é uma ciência que estuda a saída do corpo. Pode ser viagem astral? É a mesma coisa que viagem astral. Viagem astral, desdobramento. Desdobramento é outra coisa? Não, é a mesma coisa. Desdobramento astral, desdobramento espiritual, viagem da alma. Tem vários nomes. Mas, não sei se você quer começar a falar sobre isso. Não. Mas, por exemplo, viagem astral ou desdobramento, você consegue fazer conscientemente? Ou é uma coisa que a pessoa nasceu com isso e tem... Porque tem várias pessoas que contam essa experiência. Sim. Está dormindo e o corpo vai para outro lugar e ele fala com detalhes aqueles lugares. Exatamente. Essa experiência fora do corpo, a gente analisa que ela é um processo natural. Todo mundo, a gente admite, sai do corpo todas as noites. Tem o corpo e tem o espírito. E a gente é ligado um sobre o outro. Exatamente. E, de repente, eles se desligam e tem o chamado de fio de prata, não é? Exatamente, cordão de prata. Cordão de prata, né? Tem até na Bíblia isso. Tem, tem. E isso é o que liga a alma... É o quê? O espírito ao corpo? A alma ao corpo? Isso. O que é? No estudo da consciência, chamada Conscienciologia e Projeciologia, que são essas ciências que estudam esses assuntos, o que se viu na prática? Que nós temos vários corpos, então é como se fossem veículos. Cada pessoa? É, todo mundo. Então, se fala de alma, de espírito, ele é um tipo de corpo. É um corpo sutil, que o antigo chamava. Tá. Então, você não é o seu corpo. Isso que eu entendi nesses estudos, que eu não era o meu corpo. A gente tá além da carne, você falando. Exatamente. E aí, o que eu comecei a ter? Nesses estudos, eu tive uma primeira experiência fora do corpo lúcida, realmente lúcida. que eu tava aplicando técnicas, porque essa experiência fora do corpo... Ah, você tem como induzir isso? Tem. Ela tem basicamente três tipos. Como que é? Uma que é espontânea, a pessoa não pede pra ter, ela simplesmente acontece. Ela se vê boiando no teto, se vê na sala. Ela se vê dormindo. Se vê dormindo. Existe o caso induzido, que você mesmo aplica técnicas pra fazer isso. E um terceiro caso, de forma grosseira, assim, pra didática, é a experiência de quase-morte. Onde a pessoa não pede pra sair, mas ela tem um acidente da qual, daquele acidente, ela tem uma experiência fora do corpo. Nossa. E eu me interessei pela EQM por quê? Porque, primeiro, eu me tornei um especialista... EQM, experiência de quase-morte. Experiência de quase-morte. Eu me tornei um especialista em experiência fora do corpo. Tá. Tanto de estudar, quanto de praticar. E atrás de relato, conversar com as pessoas. Sim. E nesse processo, por que eu me interessei pela EQM? Porque foi o único pensamento que eu entendi que a experiência de quase-morte é o que vai ser, talvez, a ponte que vai ligar a ciência pra comprovar a vida após a morte. Que seria fantástico, né? Extraordinário. Todo mundo ficaria mais tranquilo, né? Saberam que tem outra coisa, né? Muito. Se bem que tem um documentário lá da Netflix, o The Discovery. Qual? É um documentário, não, desculpa, é um filme. The Discovery. Que ele mostra que, tipo assim, a ciência confirmou que existe vida após a morte. Verdade. Aí teve uma série de onde o pessoal, tipo, ah, vou tirar a minha vida já aqui. É. Essa vida tá ruim. É verdade. Só que o filme, ele tem uma abordagem mais pessimista. A gente não acha que seria assim. Mas o que é legal da experiência de quase-morte, até pra o pessoal entender, o que é uma experiência de quase-morte? Vamos entrar nesse ponto, né? Por que ela pode ser uma união entre a ciência e a religião, a espiritualidade? Porque, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que ela tem uma vida comum. Às vezes ela nem liga pro assunto de vida após a morte, não fala sobre religião. Ela tem uma vida dela. Tá. Aí, de repente, essa pessoa tem um afogamento, um ataque cardíaco, ela leva um choque. Enfim, acontece algum acidente muito grave que ela fica entre a vida e a morte. E aí, alguns podem se perguntar, o que acontece entre a vida e a morte? Falam que passa um filme na cabeça. Ou você fala, não, isso aqui não acontece nada, ué. Você fica em estado de coma, é o brilho, é nada. Mas existem pessoas, Vilhela, que elas passam por vários, vamos dizer assim... Estágios. Várias ocorrências chamadas EQM. A primeira delas é a experiência fora do corpo. Então, ela se vê fora do corpo dela. Por exemplo, tem caso da pessoa ver... Eu vi uma vez um aluno que ele tava todo queimado, né? E ele já... No ensino médio, eu falei, é... O que que você teve? Ele falou, ah... Eu vi que ele tava meio receoso. Eu falei, mas abre o jogo. Você saiu do corpo? Ele arregala o olho, assim. Ele falou, professor, se eu te contar, você é no chão de louco? Eu falei, não, pode contar. Aí, ele falou que ele tava ajudando as pessoas no incêndio, a socorrer. De repente, ele viu uma série de... Todo mundo rodeado em volta de algo. Quando ele foi ver, era o corpo dele que tava ali. Nossa. Ele ficou desesperado. Eu falei, ele seguiu... Ele não sabia o que fazer. Ele foi atrás do corpo dele. Ele entrou na ambulância. Aí, ele falou... Acompanhando. Acompanhando. Ele não sabia o que fazer. Ele não viu luz. Não viu nada. Aí, de repente, alguém ali do socorro colocou uma seringa enorme no braço dele. Aí, ele voltou pro corpo com uma dor horrível. E aí, ele contou pros familiares. Eu falei, ah, você tá maluco. Não existe isso. Mas, assim, o primeiro sintoma da queimbra... Se não é bem sintoma, mas a primeira ocorrência. Se você se vê fora do seu corpo. É outro ponto... Eu vou falar vários pontos que são clássicos aqui, tá? Não precisa passar por todos. Por exemplo, passar por um túnel de luz. É, todo mundo relata isso. Famoso túnel de luz. Ela vê... Venha para a luz. Lembra do Poltergeist? É tipo isso mesmo. O quê? Qual que é a explicação? O túnel de luz é, de certa forma, vamos dizer assim, uma mudança dimensional. Ela tá indo pra uma dimensão mais sutil. A gente vai chegando no ponto das dimensões. Mas ela tá indo pra uma outra realidade. Tá. Depois do túnel de luz. Aí não tem uma ordem certa, mas ela pode ver um parente falecido, um avô, um tio, alguém que ela realmente conhece, que vem falar com ela. Mas não é um sonho. Ela vê, ela toca, ela abraça. É um reencontro. Até às vezes muito emocionante, sabe? Às vezes também acontece de aparecer o chamado ser de luz. Que na EQM pode ser também classificado como o guia, o mentor. A gente chama de amparador. Então chega aquela pessoa que ela sente que é como se fosse um protetor dela. Ela não conhece, não é alguém conhecido. Às vezes até, mas às vezes ela não sabe quem é. Mas é cheio de luz, por isso até o apelido é ser de luz. Chega radiante de energia. Tem uma sensação agradável. Muito agradável. Outra coisa, ela tem, às vezes, nesse processo, a chamada revisão da vida. Que é o filminho lá famoso que se fala. Que ela vê... O Leni, se for ver o filme da vida dele, acho que ele dorme, né? De tão... Né, Leni? Pensa bem. Vai passar o filme da tua vida na sua frente. Você fala, ah, não, cara. Não vou assistir, cara. Esse aí eu já conheço. Já conhece tudo. Sei onde vai dar. Não estou sabendo. Só que o lance desse filminho é que não é tipo uma sessão da tarde. Esse filminho... Não, é um fenômeno muito profundo. O nome técnico é visão panorâmica. Mas é o que eu chamo de flashback, revisão existencial. Tem vários nomes. É tão impressionante porque, muitas vezes, ela não tem uma ordem do começo, meio e fim. Tem pessoas que vêm, por exemplo, simultaneamente várias vezes. Mas é sempre do nascimento até aquele instante. Só que a pessoa vê com uma lucidez, com um senso crítico absurdo. Então, a pessoa consegue ver a vida dela limpa e saber se ela foi uma pessoa feliz. Onde que ela errou? Tem casos que são tão impressionantes que, nessa revisão da vida, ela consegue perceber as emoções que os outros tiveram. Tipo, sabe aquela cagada que você fez com alguém? Você sente a emoção repercutindo no outro cara. Fala, putz, olha o que eu fiz. Putz, o Paquito, na hora que passar isso, cara, ele vai ver todas as vezes que ele me fez sofrer, velho. Eu fiquei chateado com ele. Ainda bem que empatia é uma coisa que eu não tenho. Você vai passar por isso e falar, dane-se. Não vai bater, vai voltar. Falar, tá bom, vamos para a próxima. Não, beleza. E muitas pessoas, elas até ficam impressionadas o quanto que essa revisão mexe com elas. Elas não sabiam que elas tinham impactado na vida da outra pessoa tão bem ou tão mal. Então, a pessoa tem... Isso que é legal, ninguém julga você nessa hora. A revisão da vida é você ou seu próprio juiz. Você tem noção clara se sua vida até aquele momento foi um total fracasso ou total sucesso. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto da EQM, que é também a questão da fronteira. Muitas pessoas veem que se ela passar por algo, ela sabe que ela vai morrer. Mas não é que existe uma coisa... Veja bem, pode ser uma ponte, uma porta... Não é a luz. Não. Às vezes até o final do túnel, pode ser. É o final do túnel. Se chegar no final do túnel, ela sabe que ela vai morrer. Entendi. Ela quer dizer o seguinte, que esses seres que estão fazendo essa experiência com ela, é mais para ela se posicionar. Tipo, passou por aqui, você está admitindo que você não quer mais voltar. Teve um caso até de uma mulher que era uma cadeira. Ela estava no lugar, ela sabia que se ela sentasse na cadeira, com aquelas pessoas ali, ela sabia que ela não voltaria mais para o corpo dela. Outra questão muito comum na EQM é a experiência de retrocognição, que é o termo técnico para a memória de vida passada. Então, muitas pessoas revivem de forma assim também muito... Não é um filminho, é muito emocional. Ela vê o que ela fez, ela identifica a pessoa do passado que ela conhece hoje. São coisas muito fortes que ela passa assim. Então, ela revisa o passado de forma muito intensa. Existe também um outro aspecto da EQM, falando de forma assim mais rápida, que é o sentimento de paz absoluta. A pessoa é quase um êxtase, ela sente uma paz tão grande, que o pessoal pode falar, passar por uma quase morte, eu vou ser afogado, deve ser uma experiência horrível, né? Não. A pessoa tem um estado de pacificação, de paz tão forte, que muitas falam, olha, eu não quero voltar. Sério? É. Não tem nada de amedrontador, assim, é uma experiência muito forte. Ou depende de como foi a vida da pessoa. Olha, mesmo vidas assim, igual do Paquito, né? A pessoa sente uma tranquilidade. Sente uma tranquilidade. E tem um ponto também que é... Não sei, o Paquito, acho que ele vai sentir um tridentzinho na bunda dele nessa hora aí não, hein? Fala, Paquito... Calorzinho, calor espetado. Vem tocar sua música aqui, ó, com a gente. E, assim, pra encerrar o básico... Nunca se fala, nessa experiência, sobre céu e inferno. Não tem essa divisão. Então, tem. Mas existe também uma outra característica, mas não acontece sempre. Que a pessoa vai pra um lugar como se fosse, de fato, um céu ou um local que é completamente diferente do que ela vivia aqui. Mas muito se interpreta como sendo um céu. é a grama ter uma luminosidade. Ah, tá. Há pessoas que ela conhece. Aquele filme aí do Robin Williams, Amor Além da Vida. Isso. Bem antigo, lembra? Bem antigo, ótimo filme. É tipo aquilo ali. Você vai num ambiente que você pode até se mesclar com aquele ambiente. Você pode mudar aquele ambiente. Só que não existe um céu. Aí entram vários pontos que a E.K.M. pode elucidar sobre como é a vida após a morte. Não é um céu igual pra todo mundo? Não. Existem, na verdade, milhares de locais que a gente encontra nessas experiências de quase-morte. Cada uma delas depende do padrão da pessoa. Quer dizer, dos gostos dela, do nível de maturidade que ela tem. A gente pode entrar nesse ponto mais pra frente. Mas assim, existe também essa entrada nesse local que chamaria esse céu. E um ponto que não acontece com todo mundo, pra fechar aqui, o que é o básico da E.K.M., é a pessoa ter ou não a opção dela voltar pra vida. Tem pessoas, a maioria dos casos da experiência de quase-morte, ela não tem a opção de voltar. Ah, tá. Não é uma decisão dela. Não, inclusive eu digo que a frase mais dita, que é a minha seguinte, ó, não é a sua hora, você tem que voltar. Aí a pessoa lá, sentindo um êxtase maravilhoso, encontrando com aquele parente, que ele, tá falando, não, não vou voltar. Ela fica ali relutante quando ela vê, ela tá no corpo dela de novo. Mas tem casos que a pessoa pode escolher, ó, se é que é voltar ou se é que é ficar. E se ela escolher não voltar pra vida humana, ela não tá tirando a própria vida. Até eu vi um termo bem legal, a famosa arrasta pra cima. Achei legal, abreviar a vida. É. Ela deu uma arrasta pra cima. E aí a pessoa, ela pode escolher e não tá tudo certo. Qualquer escolha que ela fizer, quer voltar, tá tudo certo. Quer ficar aqui com a gente, tá tudo certo. E tem também o contrário. A pessoa quer voltar e não pode voltar? A pessoa não quer voltar e a pessoa não, você morreu. Aí que é legal o seu comentário, Vila, é pelo seguinte, porque a experiência de quase-morte, ela é um fenômeno, primeiro, ela é universal. O que é universal? Não importa a raça, não importa a crença. O gênero, a época, todo mundo pode ter uma experiência de quase-morte. Mas nem todo mundo tem. E o porquê disso nós não sabemos. Tem pessoas que passaram, às vezes, que mereciam ter uma experiência dessa pra voltar sendo mais lustro. Por quê? Uma hipótese que a gente tem é que certas pessoas, ela está desviada da missão de vida dela, do propósito de vida. Você admite que todo mundo vem na vida humana pra fazer alguma coisa. Ninguém tá aqui a passeio. Ninguém renasceu pra ficar vendo aqui só Netflix ou só podcast. O Paquito, eu não tenho certeza sobre isso, que ele tem um propósito na vida. Qual é o teu propósito, afinal? O propósito é o caos. Caos, tá vendo? Não tem um propósito. O propósito dele é causar caos. Já é uma razão. Já é uma razão, né? Matura ou imatura, eu não sei, mas já é um propósito. É, exatamente. Então, quando a pessoa tá muito desviada da rota, a EQM é meio que um chacoalhão. Tipo, meu amigo, volta, volta. Tanto nessa revisão, a pessoa fala, putz, o que eu tô errando? Minha vida tá descambando, uma coisa que eu não queria. Eu não queria que chegasse nesse ponto. Normalmente, a pessoa muda a vida. Muda a vida dela. E aí, ela volta com uma nova visão de mundo. Muitos até são ateus, materialistas, falam, cara, não existe nada. Aí, ela volta e fala, eu sei que existe vida após a morte porque eu estava fora do meu corpo. Eu encontrei fulano. Eu vi minha vida passada. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E é uma transformação profunda. Isso pode ser duradouro? Talvez sim. Talvez não. Já vi um caso de um senhor inglês que ele tinha passado por três paradas cardíacas, três EQMs. E o pessoal perguntou, mas e aí, você mudou o seu comportamento? Então, a vida é difícil. Ele tava se enrolando ainda. Mas tem casos que a pessoa realmente ela transforma a vida dela. Em alguns casos também, a minoria mais acontece. E depois que ela volta da EQM, ela começa a manifestar algum tipo de fenômeno que a gente falou de parapsiquismo. Uma clara evidência, uma telepatia, que não tinha nada antes da experiência de quase morte. Mas depois aquilo começa a surgir. Como se abrisse alguma coisa. Abrisse um canal, abrisse uma forma dela se manifestar. Então, pessoas voltam a transformá-las pelo que elas vivenciaram e pelo que elas puderam, vamos dizer assim, entender que a vida dela tava errada. Mas como eu falei, nem todo mundo tem oportunidade de passar por uma EQM. Pessoas maravilhosas, às vezes, acabam não tendo isso. Agora, detalhe. Alguém pode falar assim, ah, então a EQM é uma experiência sempre boa. Não necessariamente. Existe uma minoria que não se sabe o percentual de pessoas que passam pra chamada EQM negativa. Que existem dois tipos de EQM negativa. Primeira delas, a pessoa se vê numa espécie de dimensão do nada. Ela se vê num lugar totalmente escuro, como se fosse um universo sem estrelas vazio, um tédio absoluto. E aquilo dá uma sensação de aflição gigantesca nela. Então ela fala, morrer é isso? Quer dizer, eu tô pensando... Um vazio total. Tem um vazio, não tem ninguém comigo, o que eu faço agora? E aquilo, às vezes, é muito... É... Assustador. É muito forte pra ela, porque ela sente que tem alguma coisa faltando. Até certo ponto, é uma mensagem pra ela mudar alguma coisa na própria vida. e um outro tipo de EQM negativa é que a pessoa tem um processo quase que de perseguição. Ela sente que, em vez de vir um ser de luz emanando acolhimento e gratidão, chega uma pessoa mal intencionada, xingando ela, perseguindo, falando coisa... Então uma experiência assim que a pessoa volta é aterrorizada. É um hater chamado hater extrafísico, de outra dimensão. Nossa. E... Então tem também gente que fala sobre essa experiência. Porque normalmente o pessoal relata a experiência boa, né? Então, mas a experiência boa já é um problema a ser relatado. Por quê? A família acha que você está louco. Ah, sim, sim. Há um tabu das pessoas falarem abertamente. Então, se a experiência positiva as pessoas já ficam temerosas de falar assim, imagina alguém que passou por uma experiência dessa. Ah, eu vou ser julgado que eu sou uma má pessoa, que eu estou fazendo... Então, a pessoa sabe-se que tem relatos, mas não se sabe quantos. Estima-se que fica em torno de 15% sejam experiências negativas, que a pessoa às vezes ela é assustada do começo ao fim, sabe? E às vezes até com cenas de inferno, de fogo, coisas assim pavorosas. E também tem experiências mistas que geralmente começam sendo negativas, mas depois chega um ser de luz resgata ela e leva para um lugar, para um local bom, alguma coisa que ela possa entender ou ter uma certa mensagem, entende? Então, a EQM ela tem essas variantes de poder mexer com a pessoa de diversas formas. Mas tudo é recado, nada é por acaso. Sempre tem uma mensagem. Sempre tem uma mensagem, sempre tem um fundo para a pessoa mudar alguma coisa, melhorar na própria vida dela. E a EQM ela acaba causando diversos, vamos dizer assim, entre aspas, problemas. Porque, vamos pensar o seguinte, digamos que a pessoa viva numa situação de muita miséria cotidiana. De grana, você está falando, pobreza. de tudo ela, vive uma situação miserável. Aí, de repente, do nada, alguém pega ela de jatinho e leva ela lá para as Maldivas, lá para Bora Bora, sei lá, um paraíso desse. E fala, olha a realidade que tem aqui. E mostra computador, mostra celular, mostra uma realidade que ela fala, cara, que impressionante, não quero voltar, nunca mais para a minha vida. Aí, ela volta para a vida dela. Muitas vezes, a EQM é isso, a pessoa tem uma expansão, fala, nossa, a vida é tão profunda, ela é tão incrível e, de repente, ela volta e fala, pô, parece que aqui perdeu um pouco o sabor da vida, sabe? Aqui parece que é tudo muito pobre. Então, a vida, não é que ela fica sem graça, mas você percebe que tem uma realidade maior que você não pode acessar naquele momento. E existem também complicações. Por quê? Quando a gente fala de experiência de quase-morte, veja, essa pergunta, o que existe após a morte? Ela é antiga. Total. Aí, pessoal, sempre falava assim, não, mas ninguém vai saber disso, porque ninguém nunca voltou da morte para contar. Aí a gente bate e fala, opa, tem uma galera aí que... Pera aí, não é bem assim que funciona. Existem pessoas que voltaram da morte. O que elas falaram? Basicamente isso. Nem todo mundo passa pelo túnel de luz, nem todo mundo passa, a revisão da vida é mais comum, mas nem todo mundo passa por isso. Nem todo mundo encontra um parente, mas só o fato da pessoa sair fora do corpo, ter uma experiência transcendente. Isso já muda completamente a noção do que ela tem da realidade. E alguém pode pensar, mas não é sonho? Não é alucinação? Delírio. Quem passa por uma experiência dessa diz, olha, foi a coisa mais real que me aconteceu na vida. Coisa mais real. A realidade aqui parece que ela é mais pobre do que como eu estava lá. É completamente diferente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sensorialmente deve ser uma coisa completa, né? Completa. E já vieram aqui neurocientistas e tal e falaram que os caras fazem uma experiência para ver qual parte do cérebro acende, né? E a parte da memória acende um pouco antes da morte, né? Que louco isso. Pois é. Agora, o duro é que essas experiências mostram que o cérebro ele é um apêndice. Quer dizer, ele faz parte dentro de um sistema mais complexo. Vira a consciência. É. Que é a nossa consciência. Nossa consciência, nosso ego, a alma, o self, enfim. É só uma pecinha. Veja bem, o cérebro é quem pensa? É, a gente já teve essa discussão várias vezes. Não é, né? Então... Ele processa o que que... Ele processa informação? O que que... Porque, veja bem, quando você tem uma experiência fora do corpo, eu falo, peraí, mas o meu cérebro está ali na minha frente agora. É. Eu estou aqui pensando. Você não tem o cérebro em você. É, o seu... Por exemplo, eu já tive experiência de eu ver o meu corpo deitado na cama. Tá. Eu estou vendo o meu corpo deitado ali. Quem é que pensa? É o meu cérebro que está ali na minha frente ou sou eu que estou aqui? Ou é uma coisa fora dos dois? Então, a consciência ela transcende o corpo físico. Por mais que o cérebro ative na hora da morte e que ainda é um mistério dentro da própria área médica, a consciência, ela transcende tudo isso. Ela está além. Por isso que estudar o cérebro é importante, mas não vai responder as questões que essas experiências trazem. Por exemplo, tem um famoso neurocirurgião de Harvard chamado Eben Alexander. Ele rodou até o Brasil uns anos atrás que ele é tipo um cara assim internacional top de cérebro top. O cara entende como ninguém. E ele teve uma bactéria muito agressiva que ele teve uma experiência de quase morte muito profunda. Mas muito profunda. E ele voltou dizendo, olha, não é cérebro, não é físico. Isso transcende. A vida após a morte é um fato. Inclusive, depois que ele volta, ele narra episódios de alucinação que ele teve. E ele, enquanto médico, ele diz bem claramente uma coisa é a experiência que transcende o físico. Outra coisa é a alucinação, é a memória falha, é a distorção de percepção. Então, são duas coisas muito diferentes uma da outra. Por isso que é tão impactante quando você passa por isso. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu fiquei olhando o cérebro, quando ele está sonhando, existe uma coisa chamada movimentos oculares rápidos. Que você olha alguém dormindo, os olhos dele sabe que ficam tremendo? É. O movimento. Quando você tem uma experiência dessa, eu já tive de eu estar olhando o meu corpo e ver os movimentos dos olhos. Meu cérebro está sonhando na minha frente e eu estou ali lúcido fora dele. Que doideira. É uma outra natureza, completamente diferente. E quem passa por isso tem muitas vantagens. O que a gente pode dizer? O que é uma vantagem se você sair do corpo e você ter uma experiência de quase morte? Mas não é perigoso sair e não voltar mais? Ótima pergunta. Não. Não é? Se esse fio for cortado ou for rompido? É clássico o chamado esse fio, esse cordão de prata. Mas você fazer esse corte, ele não acontece de forma fácil. Ele é... Vocês vão morrer quando você tiver que morrer. Entendi. Então, quando, se você, por exemplo, pegar uma pessoa que sai do corpo ou no EQM. Constantemente. É, constantemente. E você olhar uma pessoa dormindo, ela está fora do corpo dela. Não entendi. O espírito ou esse corpo sutil que nós falamos que sai na EQM, não acontece essa saída apenas após a morte ou numa situação drástica. Todo mundo, ao dormir, aquele corpo sutil, aquela réplica, que nem a gente vê no filme. Todo mundo. Se aquela réplica sai do corpo... Eu também, quando eu estou dormindo? Todo mundo. Até animais. Sai do meu corpo? Todo mundo. Eu só não consigo ver, mas ele sai. Só não consegue lembrar. Você não está lúcido. Você está apagado. Mas qual seria a função disso? A gente percebe que isso é um processo fisiológico, natural, de toda a consciência. A princípio, até para você... Eu saio do corpo quando eu tomo muita tequila. Aí eu sinto... Eu sinto saindo do corpo e falo, mano, sabe aquele negócio... Estou desencaixado. Eu me vejo e falo, você está fazendo merda, cara, mais uma. Mas, cara, como será? Isso é chamado de efeito beliche. O quê? Essa é de você ver alguém deitado, o corpo dela deitado, e o corpo sutil dormindo em cima também, sem fazer nada. Tem gente que consegue ver isso? Sim. Você pode sair do corpo e ver uma pessoa deitada e ver ela fora do corpo. Nossa. Eu já encontrei amigos, por exemplo, que ele saiu do corpo e viu o cachorro dele fora do corpo e o cachorro dele viu agora... Ah, não. Por aquilo que pareça. Mas, por exemplo... Por isso que animais são encontrados na experiência de quase-morte. É? É. Mas, por exemplo... Por isso, desculpa, por isso que não é perigoso. Ah, tá. Qualquer pessoa pode fazer isso... Então quer dizer que eu já faço naturalmente? Naturalmente. Todo mundo sai do corpo todas as noites. E por que eu não vejo isso? Por que eu não sinto isso? Porque não sabe... Ou qual é a sensação? Aquela sensação de... Às vezes você parece que caiu num abismo. Sabe que você... Isso. Nossa, você até acorda ou até aquela sensação... Sabe uma coisa meio abrupta. Então o que é isso? Isso é um tipo de experiência fora do corpo. É como o corpo voltando? Exato. A gente chama de uma reentrada abrupta. É o avião quando dá aquela batida no solo. É quando o seu corpo sutil, que a gente chama de corpo emocional, alguns chamam de espiritual, quando ele volta muito rapidamente você sente a queda. Nossa, cara. Às vezes eu tenho esse negócio da um... Então, por isso que você está lúcido fora do corpo. O que não acontece com todo mundo? A pessoa não sabe que existe. Ela tem medo de morrer. Muitos que passam de forma espontânea ele fala, olha o meu corpo ali. Morri. Ele acha que está morto. Morri, fica desesperado, entra em desespero. Aí ela volta e fala, estou viva. Eu já passei por isso também. Teve até uma... Não é bem uma brincadeira, mas tem experiências que mexeu com... Eu passei por várias vezes. A pessoa falou, olha então, Alexandre, você morreu. Como morri? Peraí, peraí. Quando você sai? Eu tive uma experiência fora do corpo. Ah, tá. Aí uma pessoa me recebeu, falou, tudo bem com você? Então, você morreu. Como morri? É, acabou. Pô, mas eu era tão jovem. Como assim? Me apresentaram o lugar, passei toda uma experiência e falei, pô, mas eu morri. Aí, de repente, eu volto. Eu não tive acidente nenhum. Não é uma EQM. Não é? Mas, de repente, eu volto. Mas aquilo me foi muito impactante, porque eu vi, o que eu estou errando para os caras me fazerem uma pegadinha a ponto de eu passar por isso? Você é de malandro, morreu e está no céu? Errar, né? E aí é. O que você acha? O que você entende? Foi porque eu estava desperdiçando o tempo, errando e eu estava marcando o passo e eu tinha que voltar. Mas é um alívio profundo. Você fala, cara, eu não morri. Minha vida, eu posso viver. Aquilo dá um gás. Mas assim, não é perigoso. Não é perigoso. Qualquer pessoa... Tem até um Charles Lindbergh. Foi o primeiro que fez o primeiro voo transatlântico sem escala. Ele narra lá pela 22ª hora. Ele estava olhando o horizonte, relaxado. um aviãozinho dele ali e de repente ele sai do corpo, vê o cordão de prata dele e ficou vendo tudo falando. E vendo o corpo dele ali, né? Pilotando. Pilotando. Então, e no caso da experiência de quase-morte, ele é mais impactante ainda por quê? Porque ela percebe que a vida dela, ela não vai morrer quando não for o seu momento. Existem pessoas que morrem fora de hora? Tem. O cara vai no carnaval e faz umas loucuras? Pode ser que... Ela botou a vida dela em risco, não era a hora dela. Mas na grande maioria dos casos, você... A sua hora, quando chegar, ela vai acontecer. Então, a própria EQM mostra que não tem problema. Se prensa fora do corpo, nada vai afetar você. E é tão impactante que, por incrível, você acredita que até criança passa por isso? É, eu acho que até... Se for pensar, deve ter até mais facilidade porque não tem nenhum bloqueio, né, cara? Ele não tem o bloqueio que a gente tem de... Sim. Por isso que a gente fala, a memória, ela está onde? Porque certas crianças, antes, se falava mais de 3 a 7 anos, eu já vi casos até de crianças com 2 anos relatarem isso. O que elas falam? Por exemplo, teve um caso que me marcou muito lá no... Até não falei, tem um caso, o canal Dimensão Mental, que eu falo muito sobre aquela EQM, tem uma criança chamada Jeff, que ela tinha 7 anos de idade, mas o relato parece de adulto. Ela teve até revisão da vida. Então, ela viu os atos ruins que ela fez e as emoções da pessoa. Ou a vida até onde... Não, até os 7 anos dela. Nossa. Aí você pensa, uma criança revisando o que ela fez, e o que é mais chocante para mim, ela teve a escolha se ela poderia voltar ou se ela queria ficar por lá. Que doideira. E ela escolheu voltar. E o pessoal estava tipo assim, olha o que você vai viver. É bom? Quer voltar? Mostraram o futuro para ela. Acontece algumas EQMs também chamada pré-cognição, ou premonição, que você acessa imagens do seu futuro. Do provável futuro. Do provável futuro. Aí vem aquela nova pergunta, existe destino? Existe livre-arbítrio ou é destino? Livre-arbítrio. Pois é. Um caso que marcou muito também foi de uma mulher que ela passou por uma experiência dessa e ela teve a opção de voltar para a vida ou não. Só que esses seres de luz, esses amparadores, mostraram para ela duas realidades. Ela viu dois telões assim. Um telão era a família sem ela. Ia ter uma formatura próxima de uma filha dela. Os parentes tristes, ela viu no futuro o marido depressivo. Toda a família, o que ia acontecer de uns anos depois se ela não voltasse. E do outro lado, a vida que ela ia ter com a família com ela. Aí você pensa, peraí, mas como é que a linha do tempo funciona? Então, tem duas possibilidades e ela pôde ver as duas e ela optou voltar pela família. Muitos voltam por amor. O filho que não criou, sabe, o que ela quer ainda, os objetivos não, não, não alcançados ainda. Então, até mesmo essa pré-cognição, esse acesso ao que é futuro pode acontecer. Dependendo da pessoa, esse ser de luz, esse amparador, eles apagam o que a pessoa viu. Dentro desses estudos e dos relatos, o que seria esse ser de luz? É tipo de um protetor? Isso, é um protetor. O que seria a explicação? A explicação? É um anjo? É um você no futuro? O que seria? Um parente? O que se admite são pessoas iguais a nós que já faleceram, que estão no período entre vidas. E que já está há um tempinho lá. E que são pessoas mais maduras, que têm muita afinidade pela gente. Geralmente, por exemplo, uma pessoa que a gente adora, às vezes a pessoa morre, o que ela vai fazer até ela renascer de novo? Porque a gente admite que o renascimento ocorre. Você acredita em reencarnação? Claro. A própria, como a EQM, ela mostra, a quase morte, ela mostra a memória de vida passada, a gente admite que de fato a vida aqui é uma continuidade. Ela não começa nem termina aqui. Entende? Então a pessoa, ela começa a acessar e ver que aquele parente ou aquele, alguém que ela nunca viu, mas ela tem um profundo lasco com aquela pessoa. Muitas vezes foi aquela pessoa que você já viveu por muito tempo, ela te adora e ela é mais madura, ela tem condição de te ajudar. Entendi. Então é meio que assim, uma mão lava a outra. Muitas vezes aquela pessoa que te ajudou nessa vida, quando ela estiver vivendo aqui a sua vida dela, você vai estar fazendo o papel de protetor, de ajudante dela. Agora, é muito interessante colocar isso, você falou do amparador, porque muitos na EQM falam que encontraram Deus, encontraram Jesus, encontraram seres até míticos. Não é só um ser iluminado. Não é só anjo. Muita coisa. Até a visão do anjo, a gente vê que não tem asa também. Mas é uma visão muito folclórica. Sim, sim. Mas o que é é uma radiação, é uma energia muito forte que sai dessa pessoa. Sabe? E o legal é o seguinte, que a experiência de quase-morte, eu costumo dizer que ela é temática. Então, por exemplo, você gosta de quadrinhos. Sim. Se você tivesse uma EQM, poderia ser que você tivesse toda uma ambientação voltada ao mundo de quadrinhos, ao mundo das artes, porque é o que você gosta. Do Leni seria X-Videos, né, Leni? Tupaquito é Jamaica. Fabi, já não sei. O que seria da Fabi, hein? Da Fabi, não sei. A Fabi é barzinho, pagode, sei lá. Todo tem uma composição em cima dos seus gostos e preferências. Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que elas gostam muito de parte filosófica. Sim. E o local que ela vai, nesse céu que ela encontra, são locais com colunas gregas. Toda a ambientação é como se fosse aquilo que ela gosta. E muitas pessoas religiosas, elas encontram justamente aquilo que faz parte para elas se sentirem bem. Eu já vi, por exemplo, casos de pessoas religiosas que no próprio túnel de luz tinha frases bíblicas durante o processo do túnel. Existem também certos locais que existem músicas que eu nunca tive uma experiência com música, mas que a música é completamente diferente da humana, como se fossem várias músicas simultaneamente, mas tudo é harmônico. E falam que a música é uma coisa assim, é inacreditável, que é uma coisa, nada humano poderia chegar naquele nível de sonoridade. E muitas vezes a pessoa vai para uma comunidade extrafísica, uma comunidade fora do corpo, em outras dimensões, que tem aquele padrão que ela gosta. Então, ali tudo é de acordo com o perfil dela. E teve até um pesquisador americano que ele fez uma pesquisa com índios primeiro. Ele pegou índios asiáticos e índios americanos. Todos os índios asiáticos viam uma entidade hindu que eles acreditavam. Índio americano, nenhum deles viu hindu. Esse mesmo pesquisador viu o quê? Todo mundo que era cristão poderia ver um ser que ele achava que era Jesus. Mas nenhum hinduísta viu Jesus e nenhum cristão viu uma entidade hinduísta ou viu Buda. Depende do repertório que a pessoa gosta. Então, tem pessoas que também já vêem uma pessoa de luz e falam que é Jesus. Ah, ele assume que é tal. Porque ele gosta. Eu vi um cara radiando energia. Só pode ser Jesus. Alguns até se parecem com Jesus. Por exemplo, tem o ser que é chamado de Deus. É como se fosse, ele não tem forma definida. É como se fosse uma massa de energia muito poderosa e que nem forma humana tem. E aí você olha aquilo e é muito poderoso, sabe tudo de você, conversa com você, tudo telepaticamente, não tem voz, não tem ouvido. Isso é outra característica de EQM, tudo telepático. É mente a mente, não tem tipo assim, eu quis dizer algo e você entendeu errado. Não. Tudo é de base mental, é impressionante. E aí a pessoa encontra esse ser evoluidíssimo, que também ela julga que é Deus, mas em geral a gente não tem como afirmar. Se alguém perguntar Deus existe? Que é uma pergunta bem filosófica. Por incrível que pareça, as experiências quase mortes, elas não podem ainda dizer qual é a causa do universo, se existe Deus ou não. O que a gente sabe é que existem seres evoluidíssimos, gente muito evoluída, mas que... O que são esses seres não dá pra... É a gente no futuro. A gente vai renascer até o ponto de ser evoluído, de não precisar mais renascer aqui e chegar num ponto que a nossa evolução é absoluta. Agora, não... O assunto Deus, veja, eu tenho muitos, né, amigos, parentes, religiosos, a gente fala isso não é pra agredir as pessoas, não é pra querer confrontar, mas é pra dizer assim, olha, esse tema aqui é muito avançado. Seres, esses super evoluídos que nem renascem mais, eles têm uma breve noção do que que é Deus, mas é um assunto muito complexo. Então, se você sair do corpo hoje, encontrar um ser evoluidíssimo, fala, me conta, quem que é Deus? Cadê Deus? Os caras super evoluídos falam assim, não sei. Pra mim, quando eu escutei isso, eu falei, chocante, não é possível, os caras têm que falar. Então, eles falam, olha, é um assunto muito complexo, os caras, então, pode existir? Nós não sabemos, mas é um assunto chamado mateológico. O que é assunto mateológico? Nós não sabemos, não conseguimos entender ainda. E, mesmo tendo experiências muito avançadas, porque a EQM, o que eu falei, é o básico aqui, o turno de luz e tal, mas tem umas experiências dela que são muito avançadas. eu queria que você relatasse alguma dessas experiências, assim, que você achava interessante. Por exemplo, teve um rapaz do Canadá, não me lembro o nome dele agora, que ele teve uma experiência que ele, primeiro, teve revisão de vida, teve a sensação de paz, de absoluta, e aí, ele tinha uma certa luminosidade que ele queria entrar, ele estava sendo chamado para aquela luz. Ele sabia que era um outro ambiente que estava ali. E, quando ele estava passando, ele não pôde entrar e ele percebeu que ele tinha muita mágoa dentro dele. Olha que coisa, tinha muito rancor. E aí, ele reviu tudo que ele ainda tinha guardado no peito dele contra as outras pessoas. e ele teve que tomar uma decisão. Ou ele abandonava aquelas mágoas e entrava lá, ou a experiência dele acabava ali. E ele conseguiu, não, eu quero me livrar, eu quero abandonar esse sentimento dentro de mim. E ele foi para um outro local. Encontrou um desses seres super evoluídos, tipo, que não tinha nem forma definida. Como se fosse uma massa de energia, assim, e aquele ser telepatizou com ele e ele falou, você pode fazer a pergunta que você quiser. Você imagina. pô? Aí, ele falou assim, olha, então, primeira dúvida, existe vida inteligente no universo além da gente? Aí ele falou, milhares de planetas com vida mais inteligente que vocês. Aí, segunda pergunta dele, existe planetas com vida menos inteligente do que a gente? Pô, o cara gastou a segunda pergunta com essa? Pô! Pensei a mesma coisa. E a resposta foi, milhares de planetas. E aí, ele não quis perguntar, ele quis fazer, como é que é um lugar mais evoluído que a Terra? Porque esse é um detalhe legal, as experiências mais fortes de quase morte, elas são de padrão cósmico, que a pessoa sai da Terra, sai do mundinho dela, vai pro cosmos, vai pro universo. Porque fora do corpo não tem tempo e espaço, esse negócio de, você não precisa demorar anos luz pra viajar, é na base da força do pensamento. Instante. Instante. E aí, esse cara, levaram ele pra um lugar, um planeta mais evoluído, era uma fisionomia completamente diferente da nossa, não tinha nada a ver com o padrão humano, não tinha muito pelo no corpo, não é o ET também que se conhece famosinho, mas é um padrão totalmente diferenciado. Ele percebeu que os prédios ali não tinham nem porta nem janela, não sabiam como eles entravam, e o que chamou a atenção era a paz do lugar. E quando ele chegou, eles viram ele, começaram a conversar com ele telepaticamente, vocês conseguem me ver? E começou a trocar uma ideia com eles ali, eles tinham uma espécie de, como é que eu vou dizer, como se o uniforme, a roupa deles fosse meio grudada na pele, um negócio tecnológico, muito que ele nem entendeu direito, sabe? Então ele ficou ali entendendo aquela, o nível de tecnologia que eles tinham, o nível de percepção dele, porque, pensa assim, ele chegou como se fosse uma alma, um espírito, alguém que tivesse morto ali, e eles viram ele e conversaram com ele. Ele viu tudo isso, aí depois ele falou, agora é melhor para um lugar menos evoluído, que também é uma opção muito inteligente. É tipo um planeta tipo o Cromayon daqueles, tudo meio peludo, tentando matar, ele tentou se comunicar, ninguém nem viu que ele estava ali, entendeu? E aí, aí ele para arrebatar, para arrematar essa experiência, ele falou assim, mas vem cá, tudo bem, a Terra não é única, eu entendi, eu vi por conta própria. Mas e a Terra? Vai viver até quando que vai acabar a Terra? Que vai existir a humanidade? É. Ou a Terra? A Terra. A Terra com a humanidade. A vida aqui vai durar até que ano? Ele chutou, falaram o número. Sei. Se é real. Meu, que número? Ah, fica tranquilo, 3.580 alguma coisa. Vou estar muito velho nessa época. Nós vamos estar. Você está rindo, Paquito. Você já está velho agora. Com o ano 3.000. 3.500. tudo de boa. É. Tátara, tátara, neto, né? Sim, mas o que sempre me deixa muito impactado são essas experiências em outros planetas. E isso é chamado de exoprojeção, uma experiência fora do corpo além da Terra. Muitas, tem muitos casos de pessoas verem que é como se dentro de certas estrelas tivesse consciência. Ó, a gente abre uma janela aqui, Vilela, que a gente vai para um negócio que é quase ficção científica. Entendi. E você fala, pô, mas tem tudo isso, dá para ver. Agora, não é uma pessoa que teve, são muitas que tem falando, ó, eu saí do planeta, eu me vi, inclusive outro ponto, que eu esqueci de falar, que às vezes acontece, é um fenômeno chamado de cosmoconsciência, que é também chamado de nirvana, estado búdico, samadhi, que a pessoa sente como se ela e o universo fosse uma coisa só. Alguns até falam, eu sou Deus, porque ela se sente conectada a tudo e a todos. É o lance da Gaia, do planeta, como um único ser vivo, aí no caso, o universo todo um ser vivo. Esse fenômeno, acontece muita gente que fala assim, ela está relaxada, deitada, de repente ela sente que ela se conectou ao universo inteiro. Ela era o universo, isso pode acontecer, é raro, mas tem relatos também. Mas na quase-morte, como ela está fora do corpo, ela está às vezes no cosmos, nas estrelas, é possível dela sentir que ela, uma até descreveu assim, eu sou, eu fui o próprio tempo, eu sou o próprio tempo. Uma conseguiu, segundo ela, visualizar o Big Bang lá, que ela viu, a coisa se expandindo. Se o Paquito passa por uma experiência de quadro de morte, ele vai voltar insuportável, cara. Eu sou o tempo, eu sou o espaço, eu sou tudo, eu sou o tudo e o nada. E outra, você falou dessa experiência do Canadense, qual outra você acha legal de contar assim, do que a pessoa viu? Olha, tem uma muito legal, assim, vou pegar uma que é menos cósmica, mas que é diferente, que eu achei muito até engraçada, teve uma mulher que ela passou por uma EQM dela e aí lá pelas tantas ela teve revisão de vida, túnel de luz, foi para um local belíssimo, aquela paisagem energizada, encantadora, mas aí as informações que deram para ela foi muito diferente, porque eu falava assim, ó, seguinte, você vai separar, você vai divorciar. Nossa. Como assim? Olha, você e o seu marido estão chegando, meio que o contrato de vocês está chegando ao fim, cara numa boa, vocês têm filhos, né, tem uma filha, mas ó, vai acontecer, ah, ok. Não, não, mas é o seguinte, a gente vai te mostrar aqui o seu futuro marido. Nossa. Ela viu o cara que ela ia casar no futuro. Que doideira. Aí você fala, pô, aí não for só isso, fala, não, tem uma coisa mais, você vai ter uma filha, você vai conhecer ela agora, você vai engravidar. Futuro, aí chegou a consciência, você falou, ó, você prometeu que ia ser minha mãe. Você vai ser minha filha, vou tal, conversar, imagina ela conversar com a futura filha dela. Detalhe, ela volta, ela não chegou voltando com o pé na porta, ó, sai de casa, vagabundo. Não, mas ela voltou, deu-se o tempo, a relação realmente acabou, naturalmente. Ela engravidou, desculpa, dessa pessoa ela engravidou, teve uma filha, logo depois que a filha, era uma menina, tal qual avisaram, eles separaram, aí tipo, anos depois, ela tá andando, ela encontra o cara que mostraram pra ela, o mesmo cara. Nossa. E aí ela casou com o cara, enfim, viveu a vida dela. Então, pra você... É o homem dos sonhos dela, né? Literalmente, literalmente. Por isso que a informação, onde é que tá a informação? Ela pode tá por aí, você pode pescar. Eu já vi várias pessoas que encontraram filhos antes deles renascerem. De encontrar e ver. Fora do corpo, você encontra uma pessoa e fala, ó, você é seu futuro filho. Você precisa ser meu pai, eu gosto disso. Você conversa com aquela pessoa, sabendo que ela vai ser futuramente um filho ou uma filha tua. É extraordinário, mal, que você pensar uma possibilidade dessa. E depois, realmente, a pessoa tem um filho, é justamente com aquele sexo, aquele gênero que ele abordou, com aquela tendência, você vê que é aquela mesma consciência que veio te abordar ali. É, pra mim, isso é uma coisa sensível. É surreal. Aí, Kermel, ela dá, como eu falo, umas brechas, assim, que você vê que a realidade, ela é muito mais profunda. Aquela frase que diz, né, do que entre o céu e a terra existe mais que a nossa, imagina a nossa vã filosofia, é muito mais séria do que isso. Então, você pode, inclusive, teve caso, teve um caso muito famoso de uma cega de nascença que passou por uma quase morte. Nunca viu na vida. Ela não tem referencial do que é preto, do que é branco, do que é nada. E lá ela viu. Então, ela tava muito mal no hospital, aí, de repente, até no YouTube, chama Caso Vic, ela até narra isso. Cega de nascença, sem referencial de nada. De repente, ela tá lá, ela começa a enxergar do nada uma mulher na frente dela. Fica assustada. Ficou assustada, nunca viu nada. Ela reconhece que quem ela tá olhando é pro corpo dela. O que ela reconheceu? Tinha o cabelo muito enroladinho e o anel de casamento, a aliança dela era tipo personalizada, que era, só tinha detalhes, que só tinha naquela aliança. Ela falou, a minha aliança, meu cabelo, essa sou eu. Aí, ela continuou boiando ali no hospital, atravessou teto, atravessou paredes, subiu, foi até uma dimensão diferente, encontrou parentes que vieram abraçá-la, sentiu uma paz, tudo colorido, com imagem, claro, talvez não saiba descrever o que é um amarelo, o que é um azul, mas ela falou agora, eu sei o que é ver. E, tem um outro ponto, pra ver que o universo não é mais complexo, tem um tipo de experiência fora do corpo, que você, porque, tipo o filme do Ghost, sabe quando você vê, você tem aquela réplica que você se vê o seu, ó, meu corpo tá ali, a minha réplica, meu espírito, meu corpo suriu tá aqui, certo? Tem casos que a pessoa deixa esse corpo, essa réplica de lado, e ela se manifesta de um corpo que não tem forma definida, como eu falei, ó, como se fosse uma, uma bola, um ser pensante, e aí que existe, ela vai pra um local chamado dimensão mental. Existe no universo, um local que não tem nem tempo, nem espaço, nem forma definida. Todo mundo que acessa esse local, não tem forma humanoide, e ali é chamado mundo das ideias. Qualquer coisa que você quiser do universo, tá ali. E essa cega foi pra essa dimensão mental, acessou o mundo das ideias, ela descreve. Platão fala que é o mundo das ideias. Até certo ponto, será que isso foi uma, ele esteve lá, ou ele pegou essas ideias, entendeu? Então ele vai ver toda essa realidade, toda essa realidade ela viu, e ela volta contando. Então você tem uma projeção, uma experiência de corpo mental, é uma coisa avançadíssima, assim. Então, no universo, por isso que o meu canal chama Dimensão Mental, porque eu quis pegar, qual assim, qual a experiência mais avançada que você pode ter, fora do corpo, numa experiência de quase morte? É nessa dimensão mental. Não tem a forma mesa, não tem mesa, não tem quadrado, não tem, não tem nada definido. É um local que eles falam que a princípio ali não tem forma, mas o tudo tá ali. Alguns falam que parece que a realidade do universo é aquele lugar. Entendi. É muito fora da coisa, a filosofia ficou pequena, entendeu? E essas experiências que eu já tive de ayahuasca ou algumas coisas que fazem ter umas experiências também extrasensoriais e tal, o que você acha que é? Então, experiências como essa, tem o próprio ayahuasca, tem outros cogumelos que o pessoal usa, tem várias coisas. Pode ser que seja uma experiência legítima de expansão da consciência fora do corpo? Pode ser que sim. A gente não recomenda por quê? Porque, primeiro, sempre aquela dúvida, bom, é o alucinógeno ou foi um negócio real? Outra coisa, tem pessoas que têm, por exemplo, dependência, eu quero independência psicológica com aquilo. Sem isso aqui eu não consigo ter nada. Ou algumas ficam muito mal, algumas surtam, tudo isso pode acontecer. Por isso que a gente fala, o ideal não é a pessoa tentar um atalho, mas existe o atalho, entendeu? Mas para a pessoa dominar isso... Qual seria o treino, assim, para a pessoa que quer ter experiência fora do corpo ou alguma coisa disso? É simples, é fácil, é só você ler esse livro aqui, esse tratado. Nossa, aí você dorme no meio e sai do corpo. Olha a cara! Meu! Esse é um tratado sobre experiências fora do corpo. Então esse assunto não é brincadeira. Tem foto aqui no final. Aqui poderia colocar vezes que o Paquito foi escroto comigo aqui. olha o livro aqui. Vezes que o Paquito estava certo. É, um monte de página em branco aqui. Cara, olha só. Mas e aí? Não, eu estou falando isso aqui para impactar, mas assim, a experiência fora do corpo ela pode ser treinável para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter isso. Só que ela leva mais tempo. Entendi. Então você não vai, às vezes em dois dias, você vai ter uma experiência de alto nível, mas é possível. Qualquer pessoa... Treino. É como se fosse academia. Isso. Ah, sou ruim de memória. Se você treinar, você pode não ser o campeão do mundo de memória, mas você vai ficar fera no assunto. Vai ficar bom. Então qualquer pessoa que treina, ela pode ter uma experiência dessa. Vai levar tempo. Num tratado como esse, tem técnicas, tem dicas, tem... Mas você consegue chegar lá. Entende? A tua experiência, como você conseguiu? Foi natural ou você teve um... Eu tive uma espontânea aos nove anos. Depois, aos dezoito anos, voltando de um curso de experiência fora do corpo, o que foi muito legal, porque assim, eu senti que eu estava mais predisposto naquele dia. Aí eu falei, hoje é o dia. Hoje vai acontecer. Aí eu fui para casa, na hora de deitar, eu falei, eu não vou dormir hoje. Hoje eu vou ter a primeira experiência fora do corpo. Eu quero... Quando você precisa dormir? O ideal. Você pode ser... Quanto mais relaxado, melhor. Mas sabia que tem casos, por exemplo, da pessoa... Maratonistas que ficam horas correndo, começa a se ver de cima o corpo em piloto automático ali? Nossa. Teve um caso do Senna. Não chega a ser uma experiência fora do corpo, mas ele sentiu que em Mônaco, uma vez ele estava tão acoplado com o carro. Eu, o carro, sou uma coisa só. Ele sentiu que ele estava mais alto e ele teve medo de continuar porque ele poderia ter um acidente. Então, a experiência, o ideal seria que você é dormindo, mas tem relato... Aquela sensação de vigília, que você está meio no sono, meio dormindo. Sim, sim. Então você... Eu fui dormir, aí eu estava deitado do lado esquerdo, eu falei, não vou apagar, não vou dormir. Aí eu estava ali... Existem técnicas de trabalho com energia também. Estava ali mexendo com energia e tal. Aí de repente eu falei assim... Peraí, Ronaldo que trabalha aqui com a gente também mexe com energia, né? Explica... É o eletricista da gente. Você estava fazendo o quê? Estava consertando uma tomada, não? Porque é o seguinte... É, não é? Porque se fala, eu estou mexendo com energia, o cara está consertando... Está na tomada. É. Quando você tem experiência de quase morte, experiência fora do corpo, nós percebemos que todo mundo tem uma energia íntima, um poder interno. Os orientais falam muito disso, o Tio, o Kio, o Prana, alguns chamam de duplo etérico, enfim, nós temos uma energia dentro da gente, em volta da gente. e nessas experiências dá para perceber que você consegue até certo ponto dar energia para outra pessoa, tirar de um ambiente, você consegue meio que manobrar... Tem gente que sube a energia quando vem ter um ambiente... Exatamente. Tem pessoas que entram erradinho e falam, cara, eu saio energizado com essa pessoa, não é? O ninja vem aqui, sai todo mundo cansado de tanta energia que ele tem, né? Energia, né? Então, todo mundo tem energia. O que ele se percebeu? Que você consegue, até certo ponto, os orientais estavam certos disso. Você consegue usar técnicas para sentir as tuas energias, usar os vordes, chamados chakras. Sei, o que você estava fazendo lá, então, era sentindo a tua energia e... Manobrando ela para ficar mais, vamos dizer assim, fácil de desencaixar do corpo. Algumas técnicas se usam de manobras que você, por exemplo, circula energia ao longo do seu corpo e isso favorece a saída. Como que você faz isso? Você joga conscientemente? Treinando, você consegue perceber certas cargas de energia em você. É tudo treino. No começo você não sente nada, você vai insistindo, é um trabalho que demora. Por exemplo, tem um projetor americano famoso chamado Robert Monroe, ele já faleceu, foi um empresário famoso, ele teve a primeira experiência dele espontânea com 43 anos de idade e ele percebeu que ele acordou, quando ele foi dormir ele estava diferente e ele percebeu que havia como se fosse um dínamo dentro dele, havia uma corrente como se fosse elétrica, alguma coisa varrendo. Eu já tive essa sensação às vezes, quando parece que está passando uma corrente por você. Isso é controlável, então. Isso, e esse é um fenômeno chamado estado vibracional. É um fenômeno até famoso dentro da área do pessoal que estudou esses assuntos. É o Lenny, o Lenny vibra às vezes, ele dá uma vibrada antes de dormir, não é? Dá aquela vibradinha antes de dormir e aí dorme tranquilaço. daquela tremidinha. É aquela tremidinha no final. Não é essa a vibração que ele está falando. A vibração pelo corpo todo. É. Não é uma parte específica. Às vezes vai pelo corpo inteiro também. Às vezes é um negócio que dá uns tremeliques. A atualidade vai para o corpo todo. Não, mas falando de energia, ele é muito comum. As pessoas quando estão às vezes eufóricas ou elas estão em uma atividade muito concentrada. Ou quando transa. Tem aquela sensação, sabe aquela sensação também de energia? Também. É uma energia muito forte nesse momento. Pode acontecer. E tem aqueles coach que fica passando a mão e a pessoa tremendo. Já viu isso aí? Que agora que está uns caras fazendo assim e as pessoas tudo aquilo lá. tirando as partes de sugestão e gente combinada, eventualmente pode acontecer também. Pode acionar alguma coisa. Mas tem orientais que eles fazem isso. Com energia eles conseguem às vezes até derrubar uma pessoa. Tem casos mais raros, mas acontece. O cara é muito forte, ele consegue às vezes até apagar a pessoa, a lucidez dela. Então essa energia, veja, não é que a gente falou assim, vamos mexer com energia, não é um negócio gratiluz do graça. Essas experiências mostram que energia existe e dá para controlar. Então eu fiquei ali deitado controlando a minha energia, tentando deixar ficar mais relaxado possível. Depois de muito tempo ali, eu cansei. Eu falei, quer saber, eu vou... Vou dormir. Ah, desisto. Vou virar para o outro lado e dormir. Quando eu falei, vou virar para o outro lado, eu saio do corpo totalmente lúcido, meu corpo ficou... Ainda acordado. Totalmente acordado. Nossa. E aí eu fiquei... Luz apagada. Luz apagada. Eu não vi luz. Era o meu quarto de luz apagada. Assim, naquela penumbra. Eu saí do corpo, mas a sensação de euforia, eu estava flutuando acima. De olho aberto? De olho aberto. Eu me vi deitado. A primeira coisa que eu pensei, que minha mãe sempre fez curso comigo, né? Sei. Primeiro pensamento, minha mãe não vai acreditar que eu consegui. Vou contar e ela não vai acreditar. Vou contar e ela não vai acreditar. E aí aconteceu um negócio muito interessante, que até eu fui descobrir depois lendo a literatura. Eu não conseguia controlar o meu corpo. Eu pensei que eu era uma boia em alto marco, eu ficava assim, eu não ficava parado. Eu ficava, sabe, flutuando, mas de um modo não muito controlado. E aí depois existe uma característica que pode acontecer nas primeiras experiências, que é um... E eu vi que eu estava com aquilo, eu olhando, sentindo tudo, falei, caramba, que legal. Falei, mas o que eu faço agora? Mas eu estava tanto querendo ter e não me preparei para o que eu ia fazer. E aí? Aí eu voltei para o corpo. Você viu um cordão, alguma coisa? Não vi cordão. Tem gente que relata, né? Sim, nem sempre todo mundo vê. Alguns até sentem, não vê, mas sentem que há. Mas esse cordão, por isso que a ideia de cordão é ruim. É então? Porque não é um fiozinho de luz, é a junção de muita energia, que é como se fosse, vamos dizer assim, um cabo, seria ideal cabo de aço de energia. Isso. Não é um fiozinho que chegou ali batendo nas tuas costas, você morreu. Não. Esse cordão, ele é muito poderoso, ele é muito forte. Por isso que alguns podem não ver, mas sentem que há uma coisa que tanto que... Está ligando. Está ligando. Vilela, posso dizer... Você sentia isso? Alguma coisa te ligando aquele corpo? O que eu já me sentia era aqui atrás, ligando o meu corpo, a parte de trás. Mas sair do corpo não é o problema, o problema é você ficar lá. Qualquer pensamento, você volta. Ah, você volta rápido. Ah, mas e se eu não voltar, meu amigo? Já voltou. Assustou, voltou. Quando eu fiquei, o que eu faço agora? Eu falo, voltei, mas voltei lúcido. Então a minha experiência foi marcante, por quê? Não é que eu dormi, não, eu estava lúcido o tempo todo, eu saí, boiei. Mas foi rápido, foi rápido, fiquei ali, minha mulher gritou, tá, o que é isso agora? Volto para o corpo, sem apagar. Aí eu falei, não acredito, consegui, eu falei, ah, agora... Aí a segunda tentativa, aprendi, quando eu deitei, quando eu tentei virar do outro lado, meu corpo parecia chumbo, não consegui. Não consegui. Aquela noite, ganhei a noite, valeu a minha experiência. Então alguns casos, ela pode ser de lucidez, que a gente fala contínua. Você não apaga momento algum, você sai, faz e volta. E é uma sensação, ela é inesquecível, a decolagem, quando você está saindo, quando você está voltando, a reentrada. A decolagem parece o quê? Voar? A sensação de voar, não? A sensação, é difícil descrever, por exemplo, se alguém descrever uma sensação, outra vez, de bexiga cheia. É difícil descrever. Não, tem uma bola aqui, é difícil descrever sensação. É um trabalho horroroso, assim. Parecia que eu estava sendo esmagado por uma tonelada, mas enquanto eu era esmagado, eu estava subindo. A sensação de pressão contra você, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, você está subindo. E quando você reencaixa, parece uma mão encaixando a luva, um pé no sapato, é perfeito o reencaixa. É uma coisa assim, uma sensação que... Boa? Maravilhoso. É estranho. Quando você não está acostumado com algo, é estranho. Nunca dirijo na vida. Você vai dirigir, pô, esquisito, carro, marcha. Mas a sensação de você se sentir fora é impressionante. Por isso que a gente fala, é sonho, não é. É impressionante. É muito... Agora, falando de sensações mais comuns, por exemplo, essa aqui, a galera, muitos já tiveram. Primeiro que você falou de você acordar com aquela sensação nítida de queda. É. Não, eu caí. Eu caí. Entrei no meu corpo. Aquela sensação igual do avião quando dá aquela... Sim. Aquela baixada, né? Baixada. Tem uma outra que é o fenômeno da catalepsia. Que você acorda e você está paralisado. Já teve isso. É horrível. De olho aberto ou de olho fechado? Então, eu não sei. Depois, porque parece que eu estou de olho aberto, mas depois quando eu acordo de manhã mesmo e penso, não, devia estar dormindo. Mas parece que você está de olho aberto, você olha e está paralisado. Eu não sei. O meu era de olho aberto também. Tive muita adolescência. Então, mas aí eu depois tento lembrar, não sei se era olho aberto ou não. É a paralisia do sono que você está falando? Isso. A catalepsia paralisia do sono. Qual que é a explicação? A explicação é que você está totalmente fora do corpo. Menos pela cabeça. A cabeça é a última parte que desliga quando você está saindo do seu corpo. Tá. Por exemplo, a primeira vez eu falei, não, eu fiquei tetraplégico. Minha vida acabou. Não consigo mexer a perna. Você não consegue fazer isso aqui. Você não consegue gritar. Eu queria gritar. Na época, eu queria gritar para minha mãe. Vem me socorrer. Eu não consigo gritar. Eu já tive essa sensação também. Aí, qual que é a técnica? Tem duas técnicas. Quem quer voltar rápido? Ficou desesperado. Pensa num ponto do corpo específico. A ponta de um dedo ou a ponta da língua? Pensar? É. Focar sua atenção na ponta do dedo ou na ponta da língua. Isso tende a trazer você mais rápido para o corpo. E existe o segundo viés que é o seguinte, meu amigo, não tenta voltar, relaxa, que daqui a pouco você está boiando perto do teto da tua casa. Tem duas abordagens, entendeu? Ou você quer voltar, faz isso, ou então relaxa. E muita pessoa tem isso e fica desesperado, porque realmente... Dá um desespero mesmo. E uma outra questão que eu falo que é muito comum também, tem um nome bonitinho chamado congressos sutiles. Que é? Nome bonito. É quando você tem a nítida sensação que você está fazendo sexo fora do corpo. Como assim? Você se vê? Você se sente numa... Você está fazendo. De repente você volta e fala era muito real. Você nunca teve isso? Muita gente tem isso. Não, mas de sonho. Mas tem vezes que não é muito sonho. Você sente a pele, você sente que aquilo é real. Você está vivenciando aquilo. Existem casos que realmente a pessoa está fazendo aquilo fora do corpo. Existe isso. Uma outra pessoa que também está fazendo projeção astral. Ou alguém que morreu. Aí vem a dúvida, Paquito, é traição isso ou não? Cara... Você saiu do seu corpo. Outra pessoa em outra casa saiu do corpo. Os dois são casados. Os dois se encontram na projeção astral. Dá um jumpers. Se você perguntar para a sua mulher, ela vai falar que é. É, com certeza. Porque se a mulher sonha que você está traindo ela, para ela já é traição, isso já te ocorreu. É. É uma questão, hein? Já ocorreu. Ela acordar e falar nossa, eu sonhei que você estava me traindo, você me traindo. E toma um tapão. É. Acontece. Mas por incrível que pareça, tem uniões. Tem esses relatos? Muitos relatos, assim. Inclusive de viúvos que continuam se encontrando porque não querem se separar. Nossa. Tem relato disso. Mas o problema, a área mais problemática é na fase da adolescência quando a pessoa está com os hormônios a mil, está carente. E o que é legal, assim, de a pessoa entender? Que nessas experiências, a pessoa vai atrás daquilo que ela quer. Daquilo que ela gosta. Tem, parece piada, mas não é. Tem pessoas que estão fazendo dietas muito restritas. Que vão comer, hein? Quando ela está lúcida, ela está se vendo com o hambúrguer na mão, ela está comprada de comida, não achou as carinhas. Nossa, o hambúrguer agora, hein? Aquele bonzão, assim. E gente que vai para longe, assim, tipo, vai para Maldivas, também tem isso de projeção que você vai numa distância muito longe de onde você está. Sim. Tudo pela força do pensamento. Tudo você pode... Pensamento é poder. Fora do corpo, isso é uma realidade básica. Então, se você pensa mal de alguém, pode ser que você fique mal e volte. Ficou com medo de morrer? Você volta. Pensamento e emoção muito forte, você volta. Mas você conseguiu ir para outros lugares? Consegue ir para outro. Por exemplo, lugares que você já foi ou que você nunca foi? Ambos os casos. Você pode escolher um... Tem gente até que fala, ah, eu vou na Área 51. É, eu vou. Eu vou na Biblioteca Secreta do Vaticano. Deve ser. Você pode acessar. Vou em Osasco, ninguém fala isso. O cara vai... Interessante. A pessoa esteja com muita vontade de comer um dogão prensado. É, um dogão prensado. Osasco não é muito famoso. Mas, por exemplo, você conseguiria... Não sei se você já tentou isso em um lugar que você quer viajar e nunca viajou e ter a sensação que você está lá e ver realmente... Exatamente o mesmo lugar. Tudo isso é possível. É até comum é uma sensação, por exemplo... Sabe o famoso fenômeno do déjà vu? Sim. Já ter visto? Sim. A pessoa fala, pô, mas já estive nesse lugar aqui. Mas muitas vezes... Tem o déjà vu e tem o déjà cu, você sabe. Já. Já é aquela sensação que você já tomou no cu fazendo aquilo e você faz de novo e fala, vou me ferrar e você se ferra. Déjà vu é uma coisa louca, né, cara? Eu tenho, às vezes, sensação de que eu já vi aquele lugar, que eu já conheço aquela pessoa ou fiz aquela coisa. Uma explicação que nós temos baseado nesses assuntos é a experiência de projeção astral. A pessoa está tão empolgada com aquela viagem que ela inconscientemente vai, faz tudo que ela... Vai antes, está ansiosa. Ela vai ver naqueles locais onde ela vai viajar. Então quer dizer que... Aí ela volta, ela não lembrou, ah, eu estive fora do meu corpo hoje à noite. Não. É isso que eu ia falar. Ela acordou. É isso que eu ia falar. Eu tive essa sensação sonhando várias vezes com o mesmo lugar e, putz, depois de velho, trinta e tantos anos, fui para o lugar e vi, mas tipo, eu não estava planejando aquela viagem quando eu sonhava quando eu era moleque, entendeu? E fui ver essa imagem dessas montanhas só muito tempo depois. Cara, que doideira. É isso aí. Podia ser uma projeção astral, então? Provavelmente, sim. Porque era muito perfeito. Sim. Dá para acessar tudo isso. Eu tive uma viagem recentemente para São Paulo também, que eu estava tão empolgado e, de repente, falei, eu nunca vim aqui fisicamente. Mas estou, cara, não é estranho. Eu conheço aqui, conheço aquilo. Teve uma pessoa que me encontrei e falei, não, não é possível, conheço essa pessoa de algum lugar. Provavelmente foi de já ter feito isso antes. O meu caso é o seguinte, eram umas montanhas que eu sempre vi, assim, sonho. Nunca tentei fazer projeção astral, mas era bem vívido, assim. Era um lugar que, não sei, era muito natural sonhar com essas montanhas. E era um enquadramento muito característico. Muito característico. Quando eu fui para o Atacama e eu comecei a ver fotos do lugar, eu falei, cara, eu acho que finalmente eu vou ver o lugar. E eu fui no lugar onde eu olhando, falo, cara, é aqui, mas não era. Aí naquela noite, quando eu fui dormir e sonhei com aquele mesmo lugar, aí era. Era uma visão diferente daquele mesmo lugar. Era o ângulo. O ângulo era diferente, como se tivesse visto mais de cima, de outro lugar, assim. E aí eu entendi que era aquele lugar, mas não era o lugar que eu estava vendo do carro aquelas montanhas. Era o mesmo lugar, mas visto com um sonho que ia até a noite, entendeu? Sim. Por isso que é legal, a gente vê, isso é clássico de experiência fora do corpo. Então eu posso já ter tido experiência fora do corpo e confundir com o sonho. Claro. Muitas vezes, ela pode ser inclusive chamada experiência mista. Ela pode misturar momentos de sonho, porque o que que eu... Detalhe. Nós sonhamos várias vezes à noite, tá? A cada, em geral, ciclo de 90 minutos, a pessoa sonha. Quatro. Depende do que a pessoa dorme, né? As pessoas dormem muito. Às vezes você acorda de manhã, fala, vou dormir mais uma meia horinha, você sonha um sonho de três dias, né, cara? É isso aí. Então pensa uma pessoa que teve uma lembrança de alguma coisa que foi real. Ela acordou e não anotou. Ou então ela acordou e sonhou em cima de novo. Então, quando você começa a ficar meio especialista, você vê, não, esse momento aqui foi lustro, foi real. Eu já fiz a experiência de sonho lustro e eu já fiz a experiência de tentar controlar o sonho. Isso. De você sacar que você tá... Já fez isso? Já. De você sacar que tá no sonho e alterar a parada. Mas eu usei isso como trampolim. Eu tava tendo um sonho e de repente eu falei, não, não, isso aqui é sonho. Quando eu afirmei que era sonho, as imagens desapareceram e eu tava no meu quarto ali, fora do corpo. Daí pra... Pra ter uma experiência lúcida fora do corpo. Ah, tá. Eu me dei conta que isso aqui é sonho, tô sonhando. Sumiu a imagem. Já tem a sensação, Paquito, que dentro do sonho que você tá sonhando... Já, já. É muito louco, né? Cara, eu já sonhei que eu tava dentro tipo o Inception, assim. Sonho dentro do sonho, dentro do sonho. Eu sonhei que acordei e aí eu não, beleza, acordei. Nossa, tô atrasado. E aí eu... E era sonho. Aí eu acordei de novo. Aí eu, nossa, acordei e tô atrasado, meu Deus. Cara, esse é um pesadelo, né, velho? É. Um pesadelo... O legal é que a gente chama tudo isso de experiência semiconsciente. Porque não existe oito ou oitenta. Você tá totalmente lúcido fora do corpo ou você não tá. Existem um gradiente. É, graduações. Graduações. Então tem vezes que a pessoa, como já aconteceu comigo também, de acordar pra ir, né, pra escola, foi ligar, tentar tomar banho, tô lá no banheiro, de repente, despertador toca. Tava no banheiro, tô aqui. Quer dizer, você não tem consciência do que você tá fazendo direito. E aquele negócio de você acordar um pouco antes do despertador tocar? Também. Você programou pra seis horas da manhã, alguns segundos antes você acorda e vê que... E aí vê que... Por isso que o pensamento é poderoso. Uma pessoa que, ao deitar, como eu falei, hoje eu vou sair do corpo. Ela sai. Porque a decisão, a vontade é muito poderosa dentro da pessoa. Dizem que, eu não sei se você já ouviu isso, pra você sacar que você tá no sonho e tentar ver horas, né? É impossível você olhar pro relógio que você não vê os ponteiros. Tem umas técnicas, né? Sim. Tenta acender um interruptor de luz. Tem várias. O que mais? Um que o pessoal fala de alongar o dedo. Tenta pegar o seu dedo e tenta esticar. No sonho? É. Se você não conseguir esticar, quando é uma experiência, o dedo se alonga. Nossa! Vou fazer isso com outra coisa, cara. Vamos alongar essa parada aí. Porque depois volta, né? Depois, é. O duro é você acordar e falar, não, era só um sonho. É mesmo? Do relógio você tinha ouvido já também, né? Sim, sim. Tem algumas pessoas... Letreiros também, né? Também. Tem pessoas que tentam mexer com a visão, por exemplo. Como assim? Porque a visão, ela fora do corpo não acontece no olho. Porque não tem olho. É, às vezes você... É engraçado em sonho que você não vê o rosto da pessoa e você sabe que é a pessoa. Isso. Mas você tenta... Cara, eu não vi o rosto da pessoa. Como que eu sei que é a pessoa? É a energia dela. Até naquele filme... Por isso que algumas EQMs a pessoa chega uma pessoa que... Uma fisionomia que ela não conhece. É. Mas ela, pela energia, ela fala... É tal pessoa. É minha avó. É fulana remoçada. Ela tá nova. Mas é engraçado, cara. Porque não é nem um rosto, mas não é também a ausência de um rosto, mas você não vê característica, mas você sabe que é tal pessoa. Isso. Ela é doida esse negócio. Tem algumas EQMs, por exemplo, que a pessoa não vê nem nada. Ela só escuta uma voz falando com ela. Sim. orientando e guiando ela, mas ela sabe que é alguém familiar que tá ali. É só a voz. Alguém tá falando com você. Tipo, pensa num filme que a pessoa tá... Tipo o filme da Joanna Dark, que ela tá tendo uma clara audiência, ela tá ouvindo alguém falando com ela, ela tá sendo guiada por aquilo. Entendeu? Então isso pode acontecer. Agora, a gente tá falando da... Desculpa, da... Do sonho. Do sonho lúcido. Do sonho lúcido. Essa experiência semiconsciente, você pode usar a visão. Porque na visão, esse corpo sutil, essa réplica translúter que sai da gente, não tem o olhar pelo olho. Ah, é. Por isso que algumas pessoas, elas conseguem dar zoom, elas conseguem ter a visão raio-x, tipo o do Superman. Vê através da parede e tal. E o que é mais interessante, que acontece em muitas EQMs, é a visão 360 graus. A pessoa enxerga simultaneamente em todas as direções. E aquilo não perturba ela. Agora, imagina, pra nossa padrão mental, como é que você enxerga simultaneamente, frente, trás e lado? Eu quando tive experiência com a Ayahuasca lá, não era 360, mas eu tava vendo uma coluna que nem essa daqui, atrás de você. E ao mesmo tempo, era como se eu estivesse vendo atrás dela. Atrás dela. Cara, ela estivesse aberto, assim, sabe? Como aqueles... Aquelas coisas de montar de papel que você tem aberto, depois você fecha e monta um negocinho. É como se ela estivesse toda aberta, assim. Exatamente. Porque a visão, não precisa ser condicionada ao olho, porque não existe globo ocular naquele corpo sutil. Tem pessoas que enxergam, por exemplo, pela mão. Se ela quiser enxergar pela mão, ela enxerga. Do fauno lá, né? O cara que tinha os olhos aqui. Então, depende da vontade da pessoa. Muitas vezes ela tá num sonho lúcido. As regras também de física são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Gravidade, velocidade, tudo. Quanto mais... Então, fora do corpo... O que é legal ter uma experiência de quase morte de uma experiência fora do corpo? Sonho lúcido, então, não necessariamente é experiência de projeção astral. Semi-lúcida. Tá semi-consciente. Tá. Porque o sonho, ele é cerebral. Ele vai acontecer mecanicamente pelo seu cérebro. É uma descarga de informação inútil pra no dia seguinte você acordar... Resetado. É. Você deu um reboot no cérebro. É isso mesmo? Acordar bem. Mas, como eu falei, você pode ter experiências que o teu cérebro fica sonhando ali e você passa o tempo todo do sono ativo fazendo alguma outra coisa. Você acorda como? Quando você faz isso? Cansado? Geralmente é muito energizado. Não é cansado? Não. Você acorda... Aí é que tá. O corpo funciona no piloto automático. Quando você tem uma experiência dessa parece que você volta... Cara, a bateria parece que dura uma semana. Você volta... Você não tá cansando esse corpo? Não. Como se chama? Corpo... Esse corpo sutil. A gente chama de psicossomo corpo astral. Você não cansa? Esse corpo não cansa? Parece que ele se reenergiza. Então, o corpo físico acorda até parece que é mais revitalizado. Impressionante. Os marombas podiam fazer essa técnica, hein, Paquito? O cara treina, dorme, e o corpo sutil continua treinando enquanto ele tá lá. É, velho. Tem um episódio de Rick and Morty sobre isso. Sério? Sério. E o que é a parada? Eles vão dormir, mas aí eles inventam um negócio lá pro corpo continuar treinando. enquanto ele tá dormindo. Boa. É uma tentativa. É uma matrix, né? Que o cara aprende Kung Fu. É. Só coloca lá e enquanto ele tá dormindo. Já pensou que é interessante? O corpo segue funções automatizadas. Você não precisa pensar em coração batendo, em respiração. Então, o sonho, ele é físico. Ele vai acontecer. Por isso que a gente dá valor. O sonho pra nós é meio secundário, assim, entendeu? Tipo, ah, é significado do sono. Olha, é descarga de... Pode ser que tenha alguma coisa psicológica, algum trauma ali no meio. Ok, pode ser que tenha. Mas, em geral, a gente não liga muito pra isso. O ideal é você ter experiências que transcendam o cérebro e o sonho como um todo, entende? Por isso que quando você tem uma experiência de quase morte dessa, você percebe que a natureza do universo, olha que coisa, ela é multidimensional. O que é multidimensional? Existem várias dimensões. A vida humana aqui é uma dimensão. Sim. A dimensão física, material, onde é tudo mais denso. Mas as leis da física em outras comunidades fora do corpo são completamente diferentes. Completamente diferentes. E o que é interessante, aqui a gente fala que a internet cria bolhas, né? Ah, o cara que é do, sei lá, da arte, o cara que é da ciência, o cara que é da religião, cada um tem a sua bolha. Após a morte, isso é mais ostensivo ainda. Cada um fica onde se sente bem. Por isso que existem milhares de céus, milhares de locais. Nossa. E quanto mais evoluído aquele local é, menos ele tem referência com a condição humana. Tem locais que, por exemplo, o famoso filme Nosso Lar, até vai sair recentemente o 2, ele mostra uma cidade do que seria, e de fato, pessoas saem do corpo e vão até cidades como essa. Mas a Nosso Lar é uma cidade ok, não é da super evoluída, é uma cidade ok, na média, entendeu? As mais evoluídas não tem nem estrada, o pessoal só voa. É um outro, não tem muita relação com a dimensão. Com esse mundo material nosso. Com esse mundo. Por isso que alguns passam por experiências dessas, encontrando esses locais, elas ficam assim abismadas, como que a realidade pode ser complexa. E alguns tem ainda a dimensão mental, como eu falei, um local que nem tem forma definida, é mais avançado ainda. E os chamados infernões também existem, o chamado área, umbralina, tem gente que também passa por isso, vê que existem pessoas perturbadas, pessoas muito desequilibradas. Muito do que a religião fala, até certo ponto, é uma visão que a pessoa teve daquilo, ou intuitivamente ela teve uma experiência de locais que realmente são, é tipo o filme mesmo, locais cheios de neblina, tudo cinza, locais que são completamente, isso as experiências também mostram que são realidades. O exemplo muito dado é a famosa caverna de Platão, que está todo mundo aqui vendo as sombras, achando que a realidade é essa, quando você sai você fala, cara, isso aqui é um pobre, é uma realidade pálida do que realmente existe. A sombra seria o nosso mundo material? Tudo que a gente vê aqui é uma caricatura muito mal feita do que existe de fato nas realidades fora do corpo. Por isso que é tão impactante você vivenciar essas coisas. Imagina você encontrar um parente que se adora. Eu tive o prazer de encontrar o meu avô, sabe? Poder abraçar ele. Aí eu chorei e voltei. Trocou ideia? Eu fiquei tão emocionado que eu lembrei dele, porque sempre ele chegava nos domingos na minha casa, tinha um portão que na época não era automático, ele abriu o portão e chegava, né? Aí depende, quando chegou aquela consciência eu falei, o meu avô. Aí quando ele me abraçou eu lembrei da cena dele abrindo o portão. Aquilo me emocionou. Aí eu voltei. Mas muitas pessoas, inclusive, quem escreveu esse livro foi o Valdo Vieira. Foi um grande projetor. Desde os 11 anos de idade você é do corpo. E aí ele, ele inclusive foi parceiro do Chico Xavier muitos anos, ajudou o Chico, né? Mas ele criou muito problema no meio espírita. Por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, para que você vai depender de médios que estão passíveis de distorções e erros quando você mesmo pode ter uma experiência por conta própria e entender se existe uma vida após a morte. Você direto, ninguém te conta. Não tem intermediário. Você vai ver aquilo. Só que aí, obviamente, ele ficou uma persona não grata, né? Porque você vai querer mudar todo o sistema agora? Não dá. Por isso que ele, né? Tirou o time dele de campo, foi estudar a parte, se dedicou a esses assuntos para poder entender como é que ele funciona. Agora, cada um pode ter sua crença. como eu falei, respeito tudo, tenho parentes, amigos, né? Maravilhosos, que acreditam em coisas que às vezes não faz sentido para mim, mas está tudo bem, está tudo certo. Mas se a pessoa tiver uma oportunidade de ver ou de pelo menos reencontrar aquela pessoa e reencontrar, não é como eu falei, não é uma coisa assim na telinha, é abraçar, tocar. Cara, a pessoa que está aqui comigo, entendeu? É o cheiro da pessoa. É muito emocionante, é muito forte. A voz da pessoa. Agora, muitos podem falar, ah, legal, perdi meu filho, perdi não sei quem, eu posso, posso, fazer uma experiência dessa? Depende. Se você está muito emocional ainda, você lembra da pessoa e chora, você não vai conseguir. Mas tem casos assim de mães, pais, parentes que conseguem ter contato, ver e falar, ah, foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida, né? Então, casos assim são realmente muito impressionantes que fazem a gente repensar como que o universo ele é realmente complexo. Por isso que a gente admite as reencarnações ou vidas sucessivas, porque isso também cria problema, né? A pessoa, digamos assim, para mim não faz sentido, você é uma pessoa, mas também foi outra, foi outra, foi outra, e eu não lembro de nada, eu mesmo tempo só somo de tudo, quem sou eu, sabe essas coisas? O que a gente percebe que o fato de não lembrar é porque a pessoa não tem maturidade para lidar com aquilo. Por exemplo, eu já vi casais que se separaram porque eles lembraram, ambos lembraram, de um matando o outro. Nossa! Eles estavam ali para reparar, lembraram, se separaram, aguentaram o tranco. Imagina você, aquele parente que se adora, de repente você vê que você pisou na bola com ele, ou ele pisou na bola com você. Então não é que ninguém lembra, existem seres super evoluídos que conseguem renascer e lembrar quem eles foram, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim, mas são casos, exceções, são condutas que não se aplicam a maioria das pessoas. Mas imagina, se eu lembrasse algumas pessoas eu ia ficar completamente constrangido, eu não queria nunca mais olhar para a cara da pessoa, entendeu? Mas que é impactante, e isso cria problema, porque a pessoa está em uma religião que admite vida única, de repente ela tem uma memória de vida passada, o que ela faz? Aí o dilema, e aí? Nós estamos favoráveis ao seguinte, qualquer pessoa tem que estar onde ela se sente bem. Você é católico? Está tudo certo. Você é budista? Está tudo certo. Está tudo certo. Siga a linha que você quiser, agora o problema é que a pessoa está insatisfeita. Então, sabe o que é? Eu sou budista, mas eu não acredito em vida passada. Amigo, então você tem que se posicionar. Olha, eu sou cristão, mas eu tive um negócio ali que não existe fora do corpo. O padre falou que sair do corpo não existe, mas eu vivenciei isso. E agora? O que eu faço com essa informação? Então, esses dilemas que a pessoa tem, esses problemas, vamos dizer assim, entre as que a pessoa tem que resolver. por isso que muitas pessoas não querem ter uma quase morte, porque se ela pensar assim, e se tudo que eu acreditei na vida estiver errado? Exato. O que eu faço com essa bucha? Imagina a vida inteira. Ô Paquito, você tem dúvida sua? Ô Lene tem dúvidas aí também? Ou da galera? Fica à vontade aí. Vamos lá. O professor Lobão, ele perguntou aqui qual foi o maior tempo que alguém esteve em coma e voltou e teve alguma experiência. Ah, isso é legal essa pergunta aí. Normalmente, essas experiências de quase morte são segundos, são minutos. O que que é? Ótima pergunta dele. Varia? Aliás, o Alexandre, coloca na outra câmera dele. Não na... Na outra. Tem outra. É isso. Olha pra câmera lá aqui, ó. Essa daqui. Aqui em cima de mim. O que que tem? Eu tô viajando ou ele é um Ben Affleck que deu errado em alguma coisa assim? Não é? Não, não. Tem alguma coisa do Ben Affleck? Não tem. Eu tô viajando. Não, você tá viajando. Tô viajando. Totalmente. Nunca ninguém te falou. É que agora ele não parece, mas ó, a parte de cima assim. Não, não, não. Desculpa, Ben Affleck. Um Ben Affleck da caverna do Platão, né? Exato. A caricatura do Ben Affleck. Mas desculpa, você ia falar sobre esse tempo, né, que as pessoas normalmente ficam nessa, que você seja quase morte. Tem gente que fica minutos, tem gente que ficam horas. Hora? Não, mas horas, a sensação dele é de horas ou horas? Horas. Às vezes dias. Dias. Sério? Num coma, num... Tem certos casos de coma que a pessoa fica muito tempo e ela tendo... Agora, não quer dizer que ela tenha memória ou vivência 24 horas. Ah, tá. Mas quando a experiência é longa, ela tem... Essa questão do tempo também, ela é muito mais complexa. Por quê? O tempo nessa condição fora do corpo na EQM, ela varia diferente. pode parecer muito mais tempo. Aí entra aquilo que o Paquito comentou do filme lá da origem do Leonardo DiCaprio, que ele tinha sonhos que demoravam mais tempo. É, quanto mais profundo, passava mais devagar. Tem que... As camadas. Teve uma de um rapaz, eu não lembro que país, que ele relatou, como se ele passasse, tipo assim, mais de mil anos, a sensação que ele tava... Sim. Era... Ele tava num lugar conversando com uma pessoa, ele plantou a árvore, a árvore cresceu. A sensação da passagem do tempo foi coisa muito longa. A ponto de não lembrar mais quem ele era aqui, sabe? Passa muito tempo. Então, mas tem experiências que poucos minutos ela sente como se fosse também. Passa muita coisa. Acontece muita coisa. De caso de coma de maior tempo, eu não me lembro, mas eu recordo um rapaz que ele ficou 12 anos, até virou notícia que ele ficou 12 anos, ele acordou. Amigo, ó, só que ele não teve EQM. Ah, não? Não. Ah, tá. Mas de caso de coma. Não, mas eu queria saber de EQM. Com EQM eu não sei. De quase morte é difícil dizer alguém que tenha um recorde assim de período. Mas tem pessoas que ficaram segundos e tiveram experiência. Tiveram experiência. É mesmo? Tem casos de pessoas que tiveram um desmaio e naquele desmaio ela sai, encontra seres, vê isso, vê aquilo. O tempo se alonga, tem revisão da vida, sabe? Passa muita coisa e quando ela volta passaram-se em minutos. Ou segundos até. Segundos até. O caso de afogamento também tem pessoas que... Muito. Inclusive o afogamento ele é muito interessante porque se diz na literatura... Não é interessante. Não. Tipo, né? Interessante pra quem estuda. É, o afogamento é muito interessante. Não é. Porque... Não, mas o interessante é no que sentido? Não, eu sei, tô brincando. Quando a pessoa tem uma parada cardíaca ou alguma coisa ela apaga. Ela entrou em coma. Ela simplesmente desliga. E no afogamento? Ele tá lustro. Ele se percebe afogando e não tem o que fazer. Deve ser um desespero. Um desespero angustiante. Mas nesses casos muito desesperadores a primeira coisa que vai pro buraco é a memória. É? E o que que acontece? Fisicamente falando. Ah, tá, tá. Na experiência de quase-morte o que que se sobressai? A memória, a hipersensia, tudo nela se aflora. O que não era fisicamente pra acontecer. Ela começa a ter revisão de vida. Eu já vi casos de afogamento que a pessoa falou eu tava afogando só que aí de repente veio aquela paz absurda. eu me vi longe da água eu me vi... Aí de repente a sensação da aflição desaparece e ela tá totalmente ali numa sensação de paz absoluta. Então é desesperador até o momento que a pessoa tá no corpo dela. Entendi. Quando ela sai... A sensação é outra. Sim. Eu já tive uma sensação de quase me afogar assim é um desespero. Um desespero total. Então a experiência ela pode levar... Agora tem casos assim de pessoas que realmente ficam muito... Por exemplo, o Djalma que é nosso amigo até lá no Conselho Soquest falou o caso dele. Ele teve uma quase morte que ele perdeu a perna dele e ele viu tudo o que aconteceu ali fora. Ele viu a mãe dando autorização pra tirarem a perna e ele sentiu a culpa dela. Porque se não tirasse ele ia morrer. Ela tinha que tomar aquela decisão. Tomar a decisão. E aí quando ele volta pro corpo ele já sabia que tinha tirado a perna e até chamou o cara lá que tava ali. Ele sabia o nome do cara que tava lá e chamou o cara e falou fica tranquilo eu sei o que aconteceu comigo não tem uma perna e falou tudo. Sabia. E além disso ele teve depois experiências fora do corpo espontâneas nesse processo. Porque ele ficou o tratamento foi meio complicado. Então além depois da EQM ele ficou saindo do corpo espontaneamente. Entende? E vendo tudo que acontecia ali teve até um caso pra você como não é alucinação. Ele viu que no telhado ali de onde ele tava sendo atendido ele fora do corpo ele viu que tinha um tênis ali. Ele falou quando ele voltou numa das saídas do corpo no telhado no telhado era uma base militar ele era treinava pra aeronáutica na época e tal de uma base militar ele falou em cima no telhado no lugar tal tem um tênis escreveu o tênis tal 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 o médico falou se a gente for lá encontrar esse tênis você vai me perturbar você vai me deixar perturbado e aí ele chama um rapaz e falou vai lá tal lugar escreveu tudinho o cara volta com o tênis exatamente como ele escreveu mas tinha um significado esse tênis? Não só pra provar que ele viu que ele viu você não alucina com uma coisa que você comprova depois entendi o duro da ciência que ela a ciência acadêmica convencional é que ela ela dá risada do chamado evidência anedótica anedótica não quer dizer que é piada não é uma anedota mas é que todo relato de pacientes fala eu escarno não vale o cara viu isso aí isso aí não vale nada isso é relato de paciente já tá mudando alguma área médica eles estão vendo que não é bem assim entendeu? já tá sendo mas quando você vê um relato desse que a pessoa fala ó eu vi uma coisa aí você vai lá aquilo tá comprovado o próprio Raymond Moody que ele que lançou o termo EQM lá na década de 70 ele lançou um livro chamado Vida Após a Vida e nesse livro de experiência de quase morte ele conta casos de uma pessoa que tinha um caso parecido tinha uma bota num parapeito lá no hospital que era um prédio altíssimo os caras foram lá achar a bota então assim várias coisas você pode ir comprovando e mostrando que aquilo não é aleatório não é casualidade já falaram aqui dessas experiências também de escreverem coisa que só daria para ver do teto a pessoa vai até o teto para ver se ela estava vendo mesmo e ela descreve os desenhos que só daria para ver de lá de cima isso teve um pesquisador o Samparnia que ele teve essa sacada de colocar vários desenhos aleatórios acima onde ninguém nenhum paciente poderia ver para dizer você sai do corpo em cima das estantes então olha o desenho que tem lá olha o que está escrito para você ter uma ideia o pessoal que fala muito de estudar isso não é científico o que nós estamos querendo e propondo é que seja mais estudado cientificamente já veio várias pessoas aqui o Wesley Ana Beatriz Barbosa quer que esse pessoal que é bom de cérebro por que não estudar estudando científico olha só que interessante na década de 60 teve as primeiras estudos de experiência de quase morte experiência de fora do corpo teve um pesquisador chamado Charles Tart ele fez um negócio que eu achei muito legal ele chamou duas pessoas para testar se isso era verdade ou não aí ele chamou um cara que era o primeiro a ser testado chamado Mr. X ele deu a pena para o cara lá Mr. X e aí esse Mr. X tinha que sair do corpo e olhar em cima de uma prateleira o que estava escrito ali tinha números aleatórios esse Mr. X ele não conseguiu mas ele numa das noites ele saiu e viu que a técnica que tinha que estar tomando conta ali fora do laboratório que ela não estava lá ele falou por que essa mulher não está aqui ele fora do corpo aí ele foi atrás dela viu ela num corredor conversando com um cara que ele não sabia quem que era aí quando voltou na mesma hora que ela falou ela realmente ela não estava lá ela estava falando com o marido dela no corredor aí beleza esse Mr. X depois ele abriu o Charles Tart ele revelou que era o Robert Monroe que é um grande pesquisador americano revelou que o autor que até citei aqui ele que foi o cara que testou mas beleza aí não conseguiu chamou uma mulher chamada de apelidora de Miss Z essa ninguém sabe até hoje quem é na época essa mulher essa Miss Z ela dizia que ela tinha experiência fora do corpo todas as noites espontaneamente toda noite naquela fase ela tinha e durante a vida toda dela tinha de 4 a 3 experiências por semana então ela estava ela estava em uma fase assim top colocaram ela nas primeiras noites não conseguiu nada numa segunda ela conseguiu ver o horário do relógio na parede quando ele foi medir as ondas cerebrais dela não existia aquelas ondas cerebrais no não existia foi um novo padrão que ele identificou ali que era nem estar acordada nem estar dormindo e na quarta noite se não me engano ela conseguiu sair do corpo e olhar exatamente a sequência que estava ali em cima se não me engano era tipo assim 2, 5, 1, 3, 2 ela voltou e falou a sequência é tal ela acertou e aí você fala pô, mas então foi comprovado cientificamente não, por quê? qual é a outra explicação que ela ela não ter tido isso aí o pessoal falou não ela podia estar com uma lanterna que ela jogou que refletia que os caras inventaram não, podia dar reflexo no relógio ou seja foi um caso irrefutável não tinha uma explicação de tapa-furde para dizer que aquilo tinha mas era muito absurdo é então assim já teve estudos querendo fazer isso tem pesquisadores como esse São Parna que querem estudar a gente quer exatamente isso mas as pessoas estudam por quê? será que vale a pena entender sobre esses assuntos provar que a consciência sobrevive ao corpo ou não? acho que é um é um ponto que é muito relevante infelizmente tem poucos pesquisadores que se atrevem a fazer algo nesse sentido infelizmente desses relatos assim como você colocaria você falou que tem os espíritos mais evoluídos ou os menos evoluídos como você colocaria tem uma gradação assim? tem e qual seria o mais evoluído? então pelo estudo da consciência a conscienciologia não é cientologia a cientologia é do Tom Cruise outras coisas por esse estudo que é baseado nessas experiências fora do corpo existe uma hierarquia o que dá pra dizer de forma mais sintética é o seguinte existem seres evoluídos a ponto de coordenar outros grupos de pessoas então ele tem uma liderança em relação a pessoas que estão menos avançadas do que ele renasce igual todo mundo existem seres que são os super evoluídos e que renasce aqui na vida humana e eles foram apelidados serenões serenão serenão uma pessoa que é tão serena que ele é um serenão entendi é a serenidade máxima por quê? uma vez esse professor Valdo Vieira estava fora do corpo na cidade de São Paulo ele viu um monte de gente perturbada correndo gritando serenão vem aí serenão vem aí ele ouve o que era serenão? era um cara super evoluído que estava chegando ali os caras perturbados correndo desesperados sabe? então o que que se admite? que existem seres super evoluídos que renascem e são anônimos por que que são anônimos? todo mundo ia bater lá ô me dá um me dá um número da mega cena aí cura meu fulano que está doente mas então há seres que estão no ápice da evolução que renasce e o que a gente sabe que depois que esses seres não renascem mais vai para um outro estágio de evolução que a gente não sabe muito bem como é que funciona ele se manifesta apenas de corpo mental isolado nessa dimensão sem tempo nem espaço e são seres da mais é mais que o serenão ele é mais sereno mais equilibrado mais ético mais tudo assim e que não se sabe se coordena evolução em planeta ninguém sabe sobre isso tudo é chute hipótese mas tem experiência de pessoas que encontraram esses seres evoluídos que não renascem mais é um padrão assim fora da casinha não são deuses mas são seres que sabem se tem também trilhões deles no universo são super comuns mas que a gente não consegue qual que é o nosso papel aqui nessa vida humana é trabalhar nossas imaturidades trabalhar principalmente a nossa parte emocional nossos medos o ego trabalhar toda a parte ainda de bicho que tem na gente para algum dia isso é o que a gente vê para a gente evoluir a ponto de chegar nesse nível de não precisar mais renascer porque se alcançou o ápice do domínio físico, mental energético o seu nível de fraternidade é absurdo entendeu e já falando nesse ponto até onde eu estiver acho que eu vou falar disso porque existe toda a experiência de quase morte ela tem um fundo que diz algo para uma pessoa tem uma mensagem maior e geralmente em alguns casos é feita a pergunta mais importante que a pessoa pode ouvir na vida humana que é feita na quase morte agora eu que te pergunto você tem ideia qual que seria a pergunta mais importante que uma pessoa pode ouvir você foi uma boa pessoa você falando a outra pessoa perguntar para ela qual a pergunta mais importante que você pode ouvir se alguém for falar tem bolsinho que toma na cabeça a vida inteira só se lasca não sei qual que é a pergunta que o pessoal mais pergunta mais importante que alguém eu não sei a pergunta que eles veem é o seguinte o que você tem feito na terra em favor dos outros parece bobo mas não é porque quando a pessoa bate e queima que ela vê que a vida dela está naufragando ela fala cara não fiz nada ajudar os outros todo mundo fala de ajudar os outros é um ponto pacífico não é dar esmola não é fazer é uma coisa realmente é uma coisa mais porque quando você dá esmola que se aquele troco para você não faz diferença isso não é ajudar isso aí você está agora esses seres super evoluídos é alguém que chegou no ápice por quê? porque eles dedicam todo o tempo todo o conhecimento todo o nível de maturidade que eles têm em favor das pessoas entendeu? então se a pessoa está aberta ela vai receber ajuda não importa se a pessoa se ela é ateu se ela é xintoísta como até o pessoal brinca se ela é power ranger não interessa se ela está aberta para ajudar os outros para receber ajuda tem gente para ajudar então o que impacta várias pessoas já encontraram esses serenões fora do corpo esse Robert Monroe ele encontrou ele falava que parecia um sol de energia a pessoa chegava ali era um sol de energia radiante uma coisa impressionante e ele falava onde é que você mora? ele falava não posso dizer e tal e conversando com a pessoa mas tudo que ele fazia na vida era em prol dos outros entendi cara eu acho que faz sentido isso eu acho que até li um conto que era isso as pessoas chegavam no final da vida avaliando se a vida dela era boa ou ruim e avaliando nisso o que a gente fez em relação aos outros a gente passou a vida inteira só pensando na gente ou a gente fez alguma coisa que realmente foi totalmente a gente não está falando de pensar nos filhos ou na família que é natural isso do ser humano mas é é aquela ajuda sem querer nada de volta é uma ajuda totalmente desprovida de alguma coisa é porque é meu amigo ou é porque é minha família é uma coisa de ajudar um estranho mesmo a gente percebe que o fundo na vida a essência dela é ajuda primeiro ajudar você você ver as suas imaturidades superá-las sim sim você equilibrar e também quando você já está menos pior você começa a ajudar os outros as pessoas quando fazem essa avaliação normalmente no EQM que elas falam tipo eu quero ficar minha vida tal que é porque elas elas cumpriram o propósito e sentiram que está beleza eu já fiz minha missão exatamente e propósito não tem a ver com trabalho não é não é alcançar o objetivo no seu trabalho excelente pergunta não propósito é assim qual é a sua necessidade evolutiva tem aquele desenho da não é da Disney da Pixar que é sobre isso Soul não é do carinho que tem ele só se realiza quando ele descobre qual é o propósito ele achava que era uma coisa e de repente ele vê que é outra sim isso a gente chama de programação existencial o propósito existencial cada um tem a sua necessidade evolutiva não tem a ver com desejo não é o cara falar eu quero ter esse carro eu quero ter essa casa eu quero ter essa profissão olha tudo isso é adorno tudo isso é você ter um mais conforto não há problema em ter conforto não é errado ter dinheiro mas a questão é o que que deixa a sua vida completa o que que satisfaz você intimamente por que quanta gente lasanha dormir o que mais pra aqui pra tua tocar ganhar muito dinheiro não é aí que tá o ganhar muito dinheiro não é o mas por que que tanta gente que ganha dinheiro é infeliz exatamente tem vazio existencial não é o propósito ganhar dinheiro claro ganhar dinheiro te dá um conforto mas não é se você só tiver ganhando dinheiro e fazendo uma coisa que você odeia eu não sei se essas pessoas são infelizes eu precisava ganhar pra você você volta aqui e dá o testemunho Paquito agora que você está ganhando muito dinheiro é realmente não vale a pena vou voltar pro meu iate lá e vou pensar mais sobre isso mas o propósito então não tem a ver com dinheiro e não tem a ver com tem a ver com realização pessoal pensa assim aquela pessoa que diz assim se você ganhasse na mega cena agora a primeira coisa que você deixaria o trabalho ok a maioria mas o que que você não deixaria de fazer essa é que a que não deixaria de fazer você ganhou dinheiro você não precisa mais se preocupar com ganhar pão o que que você ainda faria o que que você quando a pessoa começa a se perguntar às vezes na experiência de quase morre na equipe fica mais fácil você entender porque a pessoa fala pô eu não posso morrer porque eu não eu não cuidei do meu neto eu não escrevi aquele livro eu não falei pras pessoas tal coisa tem gente que não que não quis morrer porque ela tinha uma pessoa que ela não dizia ela não disse eu te amo pra algumas pessoas cara eu te amo mas por que? agora eu acho que é hora de você imaginar que por exemplo tá perto do dos últimos momentos da sua vida fica à vontade aí cara se você tá no teu coração de falar eu te amo pra alguma pessoa que tá por aqui perto de você é agora vou te dar essa oportunidade meu coração tá pedindo pra eu pedir um aumento nesse exato momento o eu te amo não não veio não existe no vocabulário da minha consciência tá bom pedir desculpa pedir perdão pedir perdão às vezes é um projeto que a pessoa não fez então pode parecer bobo ah eu quero escrever um livro mas isso não é é uma coisa mais importante pra aquela pessoa você mesmo passou ano escrevendo um livro aquilo às vezes você já morri de um ano você fala eu não fiz aquele livro eu não fiz aquela viagem sim por isso que é muito importante a pessoa ver o que que tá dentro dela porque senão a pessoa ela tem dinheiro ela tem isso tem aquilo mas tá o vazio dentro dela o que que é o vazio a pessoa não parou pra avaliar o que que é de fato a essência da vida dela e se ela poder avaliar ela vai ter por exemplo o dinheiro pode ser a consequência o lazer é a consequência mas não é a pessoa se perder simplesmente em atividades que são secundárias ela de repente vê que desperde sua vida dela e quando a pessoa vê que ela ajuda os outros de alguma forma que pra ela é positivo sem cobrar nada de ninguém sem querer nada em troca e aquilo faz bem aquilo é benevolente aquilo tem um saldo positivo isso é fora de série entendeu por exemplo o teu podcast aqui às vezes pra você pode ser uma coisa você pode ter descoberto ó mas trocar ideia com pessoas trazer informação pros outros às vezes isso é muito maior do que outros ganhos você pode ter claro né tem várias ações que a pessoa faz fazendo diferença na vida de alguma pessoa que viu aquele trecho e os caras evoluídos eles poderiam curar pessoas doentes sim eles poderiam fazer um monte de coisas sim mas eles fazem anonimamente porque eles não querem aplauso isso é um ponto que cria muito problema por quê? os seres mais evoluídos eles não querem idolatria eles não querem que se bata palma não querem que se escreva é construir igreja pra eles 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 são fraternos no alto mais no nível mais alto e não querem nada em troca você não precisa agradecer você não precisa beijar você não precisa rezar pra eles por isso que a gente fala que a visão de Deus deve ser algo muito mais complexo por quê? porque se os caras que são evoluídos falam meu amigo você me agradeceu eu não tô fazendo eu não quero passou desse estágio de ego de fazer algo pra ter em troca é difícil imaginar que você precise de fato mas assim cada um tem a sua crença e tá tudo certo mas a fraternidade é um ponto central mesmo fala Paquito você falou que tem aquele mentor de luz que fica com a gente o pessoal perguntou se existe uma chance de alguém perder esse ser de luz que tá ali se ele pode ir embora ele sempre existe ou pode ser que não tenha um cara que acompanhe? excelente pergunta todo mundo pode ser ajudado esses seres mais evoluídos seres que nos protegem que gostam todo mundo pode ser ajudado mas pode se perder sim e detalhe a gente chama essa figura de amparador que ampara a nossa dor ampara nossas angústias mas nem todo mundo tem amparador nossa o cara tá sozinho veja bem é que a gente falou o propósito de vida foi bem acalhar uma pessoa que não faz nada pra ela nem pros demais ela precisa de protetor? ou o amparador me escolhe aqui qual série assistir agora? ele não precisa a vida dele é tão confortável ao ponto de ele não ter ele não precisa de ninguém ajudando ele agora uma pessoa que tá lá ralando desenvolvendo querendo fazer o bem comum pros outros ele quer recebe pressão de quem não gosta dele querem puxar o tapete dele ele tá lá fazendo o que ele pode esse às vezes precisa de um amparador que inspira que dá ideias veja amparador é alguém mais íntimo a você que tá sempre na na luta com você ali porque você precisa dele o cara que não tem nenhum desafio não faz nada pra ele é muito egoísta não precisa de um amparador entendeu e certas pessoas que tem podem perder o cara começa de repente sei lá surtou tem uma crise de maturidade começa a enganar os outros por exemplo antigamente tinha muitos parapsíquicos ou médios sensitivos que eram genuínos autênticos aí os caras usam os poderes dele pra manipular pra querer sabe muitos foram perdendo as capacidades tirando os os mágicos os mentalistas mas muita gente perdeu por quê porque começou a usar de uma forma ineficiente e aí esse amparador esse ser de luz eu falo ó meu amigo não consigo mais te ajudar você se fechou você entrou numa num viés aí que não é não é pra gente eles se retiram então eles não forçam a ajuda de ninguém entendeu então eu já vi pessoas que ficaram assim mal porque elas saíram se desligaram de umas tarefas assistenciais de repente veio o vazio perderam ó pra que que vai ajudar você e a pessoa sente vazio cara não tem mais aquela ela sentia que alguém íntimo foi sabe um vazio de alguém que parece que foi embora entendi então a gente sempre diz o seguinte que o amparador ele é de função o ser de luz ajuda se você precisa quem não desempenha nada às vezes pode ser um professor que tá lá querendo dar uma aula melhor que quer fazer um estudo novo entendeu dependendo da área que for a pessoa vai ser muito ajudada e agora pensa uma pessoa que tá envolvida na criminalidade vai ter alguém envolvido ó meu amigo isso aqui é tal ideia isso aqui é mais fácil pra você traficar alguma coisa vai entendeu então dependendo do nível de ética ou do que a pessoa faz em vida ou ela não tem ou ela perde isso pode acontecer entendi fala o pessoal também perguntou se existem hábitos que prejudicam essas experiências fora do corpo por exemplo quando você vai dormir você disse que você é do seu corpo e se existem hábitos com drogas quando você não faz exercício uma vida mais sedentária tudo isso atrapalha mas o principal é a desorganização primeiro a pessoa ela não sabe que tem então já não vai ter agora a pessoa o que quer ter o que atrapalha demais é processo gastrointestinal então a pessoa dormir com a alimentação fazendo digestão por incrível que pareça é mesmo putz eu faço isso direto encher barriga eu vou deitar isso é péssimo fica mal você fica pesado o físico atrapalha o pessoal mais velho falava que isso dá pesadelo também tive um sonho ruim claro você vai dormir de barriga cheia comer uma feijoada com uma lasanha então às vezes a alimentação ruim a questão da pessoa por exemplo o que ela pensa antes de deitar quer ver uma coisa que atrapalha muito a pessoa ter experiência fora do corpo televisão no quarto o cara acabou de ver um filme de guerra e vai dormir até a própria mentalidade da pessoa ela fica envolvida com a trama então o que que é o ideal a pessoa evitar livros absorvedores filmes muito fortes ela tem uma rotina dela dormir com hora geralmente quanto mais hábito ela tiver melhor então uma hora ela vai dormir duas da manhã outra hora meia noite outra hora então essa mudança de essa falta de organização de hábito prejudica muito então come mal dorme na hora errada tudo isso aí e medo medo é o maior paralisador esse é o meu maior paralisador quando tem alguma coisa assim eu tenho medo e eu sei lá não quero não quero fala bigode o que foi foi Alexandre tem mais alguma coisa que você queira fechar alguma coisa que a gente deixou aberto falamos de tudo olha eu gostei de falar assim pelo seguinte só pra gente fechar a gente fala das mudanças que essas experiências trazem e o ideal assim ou pelo menos a gente vê que quando a pessoa quer evoluir esses fenômenos só vem agregar então se a pessoa não quer mudar nada na vida dela não tem porquê esquece é porque você vai ter que mexer pra ter uma experiência dessa em pensar melhor das pessoas tentar desenvolver a coragem desenvolver um monte de coisa você tem que se trabalhar e uma coisa que ajuda muito são os processos emocionais então por exemplo eu vi que no meu caso pessoal fisicamente falando mentalmente energeticamente sou uma pessoa bem disposta tudo certo meu grande gargalo do meu ponto pra mim o pessoal sempre foi as questões emocionais eu nunca fui um cara doidão ou um cara assim muito irresponsável não até o meu emocional é muito bom mas era o fato que mais me pega e tendo essas experiências eu consegui ter ao longo dos anos um emocional melhor então eu praticamente consegui perdoar muitas pessoas perdoar não tem ninguém com água eu consegui ser mais estável ter menos medo menos raiva eu consegui me trabalhar tanto tendo essas experiências quando estudando isso ao longo dos anos então eu consegui é um caminho árduo não quer dizer que eu já emocionalmente eu sou um super sereno não eu estou me trabalhando ao longo dos anos cada ano eu consigo ficar melhor então eu quero dizer que dá para a gente poder usar esses fenômenos a nosso favor e ter um emocional muito mais equilibrado e muito mais assim de fato aberto a ter novas experiências e ter uma vida mais enriquecedora ter um propósito maior e eu queria aproveitar para divulgar eu vou lançar uma mentoria esse ano chamada sociedade evolutiva e cada mês é para falar de um medo de uma imaturidade emocional por exemplo então fevereiro a gente vai falar de medo o medo da parte que a gente conhece física psicológica o medo do ponto de vista dos fenômenos a vida passada influi em medo a gente vai trabalhar todo o processo de medo onde está essa raiz exato não é para curar ninguém mas até porque tem casos que a pessoa às vezes tem que procurar uma terapia e está tudo certo mas se a pessoa vê que ela pode se trabalhar naquele processo março vai ser raiva então como é que vai se vai lidar com a raiva do ponto de vista físico orgânico e também como é que você usa essas técnicas esses fenômenos para poder ir aliviando isso então uma proposta nova vai durar cada ano vai ter uma nova cada mês vai ser temas diferentes para que as pessoas possam se trabalhar e poder realmente assim se crescer e evoluir enquanto seres humanos utilizando tanto as ferramentas físicas quanto essas extra físicas boa e também desculpa para divulgar posso encerrar claro quem quiser saber mais pode procurar a Conscienciologia ou Projeciologia são palavras difíceis mas coloca Valdo Vieira nós temos aí um grupo que se dedica a estudar de forma vamos dizer assim científica dentro do que a gente consegue porque estudar EQM dentro dos padrões da ciência acadêmica não dá como é que você vai ficar repetindo aquilo exatamente igual então é uma nova proposta de estudo e pesquisa para que a pessoa possa entender como ela é e também usar as técnicas de energia de saída do corpo e tudo mais para que a pessoa possa ter um uma evolução ou um lado dentro desses assuntos se a pessoa sentir afinidade entendi Alexandre obrigado demais obrigado vocês que estiveram aqui mas você não está dispensado ainda porque eu sempre faço três perguntas para todos os convidados e com você não vai ser diferente quero saber principalmente a segunda pergunta como você vai responder a primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira olha da vida eu até falando das questões emocionais eu não tive um momento que foi assim no fundo do poço mas eu posso dizer que no meu caso foram assim questões de relações pessoais pessoas que você confiava e de repente não eram de confiança sei bem né Fabi sabemos bem dessas pessoas aqui né de bigodes isso aí machuca né machuca então assim as minhas questões eu posso dizer que eu sou uma pessoa até muito não vou dizer privilegiada mas eu tive uma vida sem tantos percalços que me permitiram ter eu comecei a estudar esses assuntos com 15 anos né eu dou aula desses assuntos desde 2003 quer dizer mais de 20 anos dando aula eu estou com 43 hoje então é muito tempo de estrada eu vejo eu em relação a sei lá 10 anos atrás sou uma outra pessoa é legal você conseguir constatar que você consegue crescer então eu nunca tive grandes problemas e agradeço por uma vida que não foi tão difícil apesar de não ter não ser muito farta mas que me deu possibilidade de de avançar e os meus questões emocionais eu estou conseguindo aos poucos ali resolver e me né cada vez ficar mais equilibrado segunda pergunta tem muito a ver com o assunto de hoje que é morte né a gente vai morrer um dia é você trabalha com isso pesquisa essas coisas essa experiência de quase morte então imagina que esse programa vai estar aqui após a sua morte e a minha morte o pessoal vai ficar daqui trezentos e tantos anos o pessoal pode ver essa entrevista e querer saber quais seriam suas últimas palavras seu epitáfio já pensou sobre isso? já pensei e é difícil porque quando você está mudando te dá medo a ideia da morte? nenhuma sério? por ter tantas experiências fora do corpo você o que eu lamentaria tipo putz não fiz tal coisa mas morrer medo nenhum ou a passagem não é o problema entre você morrer e ter uma experiência fora do corpo sabe qual que é a diferença? é que você volta ah entendi mas do ponto de vista de sensação é a mesma coisa entendi então não tem por exemplo se você falar você tem medo de andar de carro cara de deitando de carro você não tem medo de carro então a experiência que tá um dos o que mais alivia o medo é a experiência o antídoto pra qualquer tipo de medo é você ter algo prático que tira esse medo e quando você fala ah morrei isso aqui tipo não dói não tem nada de ruim você tem uma sensação boa você tá leve você tá flutuando sabe você tem outras outras coisas te cercando você tá mais expandido você tá mais inteligente você tá mais tudo cara não tenho medo disso aqui então a morte pra mim não tenho medo nenhum o medo é as coisas que eu preciso fazer aqui que se não der tempo ou eu não conseguir por diversas razões aquilo não dá certo entendi mas o meu epitáfio já pensei isso já mudei muito mas eu hoje no dia de hoje eu colocaria algo assim que é a consciência supera tudo o que é consciência supera tudo? a gente supera as dificuldades a gente supera a pobreza a gente supera os revés as pressões a gente supera as ingratidas a gente supera tudo toda dificuldade assim na vida a consciência supera tudo tem muita gente aí na vitimização né ai minha vida é uma droga é só uma porcaria não quem tem quem me fala meu amigo a vida é incrível aproveita toda dificuldade que está na tua vida é a teu favor pensa até os chineses falam disso o símbolo de problema e oportunidade é a mesma toda oportunidade por mais difícil que seja você vai sair bem dela então eu colocaria isso a consciência o nosso ser nosso ego a consciência supera tudo é para lembrar que não tem limites qualquer coisa a gente pode chegar né e olha só estou conversando contigo quanto que eu esperaria estar falando para mim uma coisa que seria cara que legal poder vir no Vilela trocar uma ideia falar desses assuntos que ainda são tabu é para muita gente já saiu do corpo porque sair do corpo a alma deixar o corpo tem gente que nunca nem ouviu falar nem para criticar falam meu amigo seja hater mas saiba que existe é e as pessoas nem para ser hater elas são porque nunca ouviu falar não mas nunca ouviu falar que assunto que é esse quase morte viagem astral esse é um assunto ainda tão inexplorado ele é tão vago na sociedade que eu falo gente saiba que existe pode criticar desce a lenha entendeu eu não estou aqui ninguém está aqui para convencer nada acredita no que você quiser mas saiba que existe entendeu só isso aí já é formidável e a terceira pergunta se você tem alguma dúvida na tua vida nossa muitas você viu que eu não estou aqui para dizer nenhuma verdade absoluta do universo mas para levantar perguntas tenho muitas dúvidas especialmente sobre mim sobre familiares muito do propósito de vida meu eu tenho identificado há muito tempo mas está surgindo umas coisas novas que eu não faço ideia então a dúvida faz par da pesquisa da ciência de todo mundo que quer então dúvidas eu tenho muitas eu tenho muitas delas até eu estava esquecendo de compartilhar aqui esse aqui é um livro que também serve para você um livro que eu escrevi é uma ficção que é que eu compartilho algumas dúvidas eu quero escrever na minha vida livro para todo tipo de público desde a ficção para quem não entende nada do assunto até livros do mais alto gabarito técnico a minha meta é escrever de A a Z para todo tipo de público então comecei com isso aqui que fala sobre fenômenos fala sobre ficção e aqui também muitas das minhas dúvidas estão aí dentro então dúvida eu tenho eu não me envergonho delas mas a questão é ter mais experiência para correr atrás de novas dúvidas total a gente queria certeza para ter outras dúvidas novas obrigado demais Alexandre uma dúvida que a gente não tem qual a melhor camisa gostou desse link que eu fiz a dúvida que a gente não tem é a melhor camisa tecnológica que é a Tech T-Shirt da Insider e a gente está com essa promoção que você clica no link ou escaneia o QR Code você vai direto para o nosso cupom inteligência12 e a loja inteira com 12% de desconto a gente sugere você pegar o Starter Pack para começar se você ainda não é um iniciado que aí vem a camiseta tecnológica a cueca uma cuequita exatamente ô Paquito é contigo agora galera é o seguinte você chegou aqui até agora não deu seu like ainda você está moscando então dá um like se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro para participar de todas elas está certo isso e aí para você provar para a gente que chegou aqui até agora o que o pessoal escreve nos comentários Paquito isso aí escreve aí nos comentários para a gente ser de luz ser de luz qual que é o outro ser o serenão 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 é bom eu acho que é mais legal escrevam serenão cara serenão nos comentários que a gente sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe escrevam serenão a gente sabe que você vai assistir até o final fiquem com Deus bom ano para vocês beijo no cotovelo e tchau